Então, podemos dar início? Bora! Show de bola! Pessoal, muito boa noite a todos, eu sou o Matheus Larsson, eu tenho um canal no YouTube, tenho aí um grupo de estudos, mais ou menos 30 rapazes aí, que hoje são, graças a Deus, católicos, sede-vacantistas totalistas, pessoal que não quer uma transigência nenhuma com o mundo moderno, tenho um trabalho no YouTube, estamos formalizando cada vez mais a nossa ação restauracionista. Então, quem quiser conhecer mais algum conteúdo que a gente tenha pra falar, esses assuntos aqui, correlatos, análises de encíclicas, estamos aí no nosso canal Matheus Larsson, por hora vai ser esse o nome, e depois a gente dá seguimento nas coisas. Agradecer aqui ao Mizashi, que infelizmente a Fó dele está com algum problema no hospital, espero que seja uma coisa bem tranquila, rezentos por ela. Agradecer também ao Rafux, ao Irdeque, por ser co-host, e o senador dele. Rafux, se quiser falar alguma coisa pra gente iniciar. Quero, então estamos aqui sob a pauta comum de rezar pela vó do Mizashi, para que ela melhore, e que o Mizashi aprenda a marcar os compromissos na hora. É isso. Pancável. Show de bola. Beleza, pessoal. 8h49, eu vou usar aqui até mais ou menos umas 9h20, tá? Preparei algumas coisas pra falar. Então, minha tese aqui hoje vai ser falar que o Império Brasileiro foi liberal, o Império foi anticatólico, o Império foi revolucionário, a Independência, na melhor das hipóteses, ela subiu a cabeça de Dom Pedro, e, na pior das hipóteses, ou mais provável mesmo, foi um estelionato pra cima de Dom João VI. E Dom Miguel estava certo, tá? Começar aqui falando de trás pra frente, de Dom Pedro II até Dom Pedro I. Dom Pedro II, ele era um filo maçom. Filo maçom quer dizer o seguinte, não se sabe se ele foi iniciado na maçonaria ou não, mas, na verdade, pouco importa, porque todos os ideais da maçonaria, maçonaria que é condenada pela Igreja Católica como inimigo de Cristo, inimigo da Igreja, ele adotava todos esses ideais. E várias pessoas aí que já foram demolês, algumas pessoas que já foram maçom, me falam, relatam que dentro das cerimônias, lá dentro das lojas, tem foto do Dom Pedro II. Então, assim, se ele não era maçom iniciado, ele tinha todas as características pra ser um maçom, tá? Então, Dom Pedro II estava rodeado de maçons, vários dos gabinete dele eram maçons, o gabinete dele era todo maçom, e tem a famosa questão religiosa e a perseguição da Igreja. O que foi a questão religiosa? Questão religiosa, Dom Pedro II ficou do lado da maçonaria, nesse quesito, e mandou prender Dom Vital, porque Dom Vital era um bispo católico, ultramontano, tradicional, que estava alinhado com o Papa, que não queria comprometimento nenhum com o liberalismo. Ele se posicionou fortemente contra a maçonaria, arrumou uma grande briga com a maçonaria lá na diocese de Olinda, Recife, Pernambuco. E aí, bem, Dom Pedro II foi o perseguidor dele, prendeu Dom Vital, prendeu o bispo Dom Antônio Macedo Costa, do Pará, e no fim da vida, Dom Vital, na França, exilado aqui do Brasil, ele acabou morrendo em condições suspeitas, que tem todos os indícios de ser um ritual de aqua tofana, a morte, o assassinato conhecido que a maçonaria faz, com uma certa substância que é bem conhecida. Enfim, então tem toda essa perseguição aí para cima de Dom Vital, que é bem-aventurado, um servo de Deus. Antes do Império começar, tinha trocentos, tinha cerca de 3 mil monges aqui no Brasil, vários conventos, vários mosteiros, e no fim do Império, aqui tinha oito monges. Isso aí, quem fala, é o Olavo de Carvalho, lá na entrevista para o Brasil Paralelo, sobre o Brasil, a Nova Cruzada, e mais algumas informações sobre Dom Vital. Dom Vital, ele fez um noviciado na França. Vocês sabem por que Dom Vital fez um noviciado na França? Ele fez na França, por quê? Porque o imperador Dom Pedro II proibiu as ordens religiosas de fazerem noviciado aqui no Brasil. Então, o que a igreja fazia? Um artifício, certo? Eles pegavam os vocacionados, pegavam os rapazes que tinham interesse na vida monástica, levavam para a França, faziam os votos por lá, e depois traziam como monja. Então, eles não podiam fazer um noviciado aqui no Brasil. Isso aí é lamentável, é totalmente uma fonte galicana. Então, é bizarro essa questão toda aí. E tem a questão da apostasia pública e notória de Dom Pedro II. Dom Pedro II, ele visitou Israel, a Terra Santa, com motivação pessoal de ordem religiosa. Ele não visitou a Terra Santa como um primeiro-ministro, como um representante de Estado, não. Ele foi lá por uma motivação pessoal religiosa. Dom Pedro II entrava nas sinagogas e ficava ouvindo os rabinos. Ele falava hebraico fluente e era a sua língua preferida. Até tem um episódio que é bem conhecido, vocês podem pesquisar aí Dom Pedro II e os judeus no YouTube, que um grupo de judeus brasileiros foi visitar o imperador. E aí, o imperador o saudou em hebraico. Os judeus não sabiam falar em hebraico, ele ficou revoltado com isso daí, e diz como é que vocês são judeus e não sabem sua própria língua. Em 28 de janeiro de 1873, tem um decreto que reconheceu a União Israelita do Brasil e a sua sinagoga. Foi Dom Pedro II que reconheceu a primeira União Israelita no Brasil, sinagoga, e vários rabinos prestaram homenagens a Dom Pedro II quando ele morreu. O jornal Ha Maguid. Ele, Dom Pedro II, era membro ativo de diversas sociedades científicas na Europa e foi eleito para a Liga dos 40 Sábios, em Paris. Temos testemunho de que Dom Pedro costumava rezar em sinagogas com um livro próprio de orações em hebraico, seguindo as instruções contínuas no livro. Certa vez, na sinagoga de Bruxelas, soube quando levantar-se o que dizer acompanhando atentamente a liturgia. Segundo outras fontes, cumpriu, sim, Dom Pedro II, o ritual de subida, o ritual da subida a Torá, dizendo as respectivas bênçãos em hebraico e até mesmo traduzindo os versículos que havia lido. Assim ocorreu em sua visita a Londres, em 1871, na grande sinagoga da Great Portland Street e na também sinagoga de Bruxelas. Nessa sinagoga de Bruxelas, diante do espanto geral dos circunstantes, declarou Dom Pedro, Levarei comigo em meu coração o selo da Torá de Moisés e suas palavras pairarão para sempre diante dos meus olhos. É claro que eu estou falando aqui de uma perspectiva católica, certo? O catolicismo é bem compatível com o judaísmo, porque, bem, o judaísmo é uma religião que não é a religião católica, é uma religião que tem graves problemas com Cristo, eles são chamados de deicidas, porque eles são inimigos, ele é um catecismo de São Pio X, e o Dom Pedro II fez ali dentro de uma sinagoga um ritual de apostasia pública, certo? Então, o imperador de um império dito católico está provado aí que ele não era católico e, muito pelo contrário, é uma aposta, tá? Se ele quiser retornar o seu da igreja católica, ele precisa fazer, no mínimo, uma abjuração pública para poder ser aceito novamente. Não apenas isso, a liberdade, o liberalismo religioso individual Dom Pedro II, como chefe de Estado, vou estar aqui na página Brasil Imperial, o protestantismo no Brasil. Após a Constituição de 1824, a prática de outras religiões, além de católica, deixou de ser crime no Brasil. Nesse período, surgiram as primeiras comunidades de protestantes, de imigrantes alemães e ingleses, mas que tinham a sua intenção de expandir a sua fé. Com a aprovação de Dom Pedro II, no dia 10 de novembro de 1865, através do decreto imperial, foi mandado construir a primeira grande igreja luterana no Brasil, na colônia de Blumenau. Os missionários protestantes norte-americanos, que chegavam ao Brasil em 1859, foram os primeiros protestantes do país com o objetivo do proselitismo religioso. O crescimento do proselitismo brasileiro foi paralelamente acompanhado pela ideia liberal, foi no ser das lojas maçônicas que os protestantes americanos encontraram pessoas dispostas a ajudar a fundamentar as congregações presbiterianas metodistas. O primeiro missionário presbiteriano, reverendo Ashbel, Simonton, que chegou ao Brasil em 1859 e encontrou em São Paulo cerca de 700 protestantes. Se vocês pesquisarem aí, Universidade de Mackenzie, Universidade... Essas universidades protestantes, as primeiras lojas, as primeiras igrejas protestantes no Brasil, vocês vão ver que todas elas são do século XIX, durante o período de Dom Pedro II. Ou seja, quem abriu as portas para o protestantismo no Brasil foi Dom Pedro II. Então, se hoje o Brasil, lamentavelmente, não é mais um país católico, se o Brasil hoje é um país, infelizmente, um país protestante, coloca essa culpa no Dom Pedro II, que permitiu os missionários virem aqui para o Brasil pregar falsos cultos, levar o povo para a perdição eterna, para o inferno. Essa aí é a atitude religiosa do Dom Pedro II, para corroborar ainda isso aqui. Embora a monarquia fosse um Estado religioso, um Estado católico, Dom Pedro II não coibia a liberdade religiosa e havia protestantes ao seu redor, como o reverendo metodista norte-americano Daniel Perchkider, considerado pioneiro no protestantismo no Brasil, que ficou no país entre 1836 e 1842 na qualidade de missionário metodista. E isso lá circulando, palácio imperial, tranquilo. Se a Constituição de 1824 garante a religião católica como oficial do Império, também concedia ao imperador Dom Pedro II as atribuições de conceder ou negar beneplastos dos decretos dos concílios, letras apostólicas e quaisquer outras constituições eclesiásticas. Ou seja, para o Papa fazer valer a fé católica no Brasil, certo? Ele precisava da sanção do Dom Pedro, Dom Pedro II, do imperador. Porque sem a sanção do imperador, ele não poderia mandar aqui. E várias vezes isso aí foi utilizado para sabotar a igreja católica, para sabotar a fé católica no Brasil e levar à liberdade religiosa. só conferindo aqui no YouTube. Ok. Então, continuando. Esse galicanismo que foi frequente no Segundo Império, no Segundo Reinado foi frequente esse galicanismo. O próprio Dom Vital foi o bispo mais novo do mundo. Por que ele foi o bispo mais novo do mundo? Porque a ideia do imperador era escolher bispos jovens, extremamente jovens. Dom Vital foi eleito bispo com 27 anos de idade porque imaginava-se que os jovens não estariam tão imbuídos do espírito ultramontano e estariam mais afeto das ideias liberais. Então, é um fato arquiconhecido que Dom Pedro II flertava com tudo quanto é tipo de ideia liberal, certo? Tudo quanto é tipo de ideia liberal. Era amigo da nacionaria e do protestantismo. Tanto que dizem o seguinte, Dom Pedro II não gostava nem um pouco da raiz lusitana que existia no Brasil que quando ele foi golpeado, certo? Aqui até uma coisa muito importante para dizer, eu sou monarquista, não tenho nenhuma simpatia pela república, tá bom? Deixar isso bem claro. Mas quando aconteceu o golpe da república, o Dom Pedro II não foi se exilar em Portugal. Vocês já pararam para se perguntar por que Dom Pedro II não se exilou em Portugal? Em Portugal foi oferecido a ele o título de conde, mas ele não quis, ele preferiu morrer pobre na França. Por quê? Porque ele adorava os espíritos, as ideias iluministas, liberais, a Revolução Francesa, a fraternidade, igualdade e liberdade e preferiu morrer pobre na França do que ser um conde, um barão, alguma coisa assim, lá em Portugal. Isso aí ele realmente não gostava das nossas raízes iluministas. E continuando, outro nome conhecido no período é James Culler Fitcher, pastor presbiteriano. Em 1851, ele veio ao Brasil como agente da American and Foreign Christian Union e da American Seaman Friend Society, ambas sociedades protestantes ficando no país até 1854, tará, tarará. Em Petrópolis, onde morava o imperador, a igreja luterana foi fundada em 1845. Então, ah, Blumenau ficou muito longe, não dá pra saber, não estava sendo avisado, não. Na própria cidade imperial foi fundada uma igreja luterana. E é isso aí. Como pastor, Frederico Lipoud, botânico, que deu aulas a Dom Pedro II, ou seja, ainda deu aulas, né? Joaquim Nabuco, durante todo o reinado, a liberdade de imprensa não foi uma só vez atacada. Dom Pedro II, diversas vezes disse, diversas vezes da seguinte natureza, a imprensa se combate com imprensa. Muito bem, aqui, até este momento, eu falei sobre a apostasia pública do Dom Pedro II, falei da sua forte relação com a maçonaria, falei da sua perseguição, da perseguição promovida por ele aos bispos da igreja católica, aos bispos tradicionais, aos bispos remontanos, falei aqui do indiferentismo religioso, falei da liberdade de consciência e falei aqui, agora, brevemente, da monstruosidade da liberdade de imprensa, certo? Lembrando, no segundo império, nunca a imprensa foi combatida e combatida de modo nenhum. Deixava-se falar tudo abertamente, pode falar, não tem problema nenhum, é isso aí, fala mesmo, porque aqui é a liberdade, todo mundo tem que ter direito à liberdade de expressão. Agora nós vamos abrir aqui a encíclica Mirar e Voz, do Papa Gregório XVI, promulgada em 15 de agosto de 1832, ou seja, antes de Dom Pedro, ele já sabia da existência dessa carta, e aqui alguns títulos, tá? Condenação do indiferentismo religioso, o delírio da liberdade de consciência, a monstruosidade da liberdade de imprensa, os males da separação da Igreja do Estado, e o indiferentismo religioso, a liberdade de culto. Liberdade de culto é essa proclamada pelo Vaticano II, que torna esse concílio, um conciliado herético satânico, porque a Igreja Católica sempre disse que não pode haver liberdade para o erro, então a única religião que tem direito a existir é a religião católica, uma santa católica apostólica romana. Todas as outras religiões não podem ser permitidas, elas têm que ser, quando muito, muito assim, quando é impossível alguma coisa, tolerada. Ora, não dá para dizer que precisava-se tolerar o protestantismo quando não existia protestantismo no Brasil. Agora que o Dom Pedro fez isso, abriu as porteiras para o satanismo luterano, então, necessariamente, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que tolerar por agora por culpa do Dom Pedro II. Mas, aqui está condenado o indiferentismo religioso nas palavras do Papa Gregório XVI. É um absurdo que outras religiões tenham direito à liberdade. Delírio da liberdade de consciência, dessa fonte do indiferentismo promana, aquela sentença absurda e errônea, digo melhor, disparate, que afirma e defende a liberdade de consciência. Que morte há pior para a alma do que a liberdade do erro, dizia Santo Agostinho. Este erro corrupto abre alas escudado na imoderada liberdade de opiniões que, para a confusão das coisas sagradas e civis, se estendendo por toda parte, chegando à imprudência de alguém e se asseverar que dela resulta grande proveito para a causa da religião. Isso aí. Então, além disso, a monstruosidade da liberdade de imprensa. Você não pode permitir que fique falando aí, defendendo protestantismo, liberalismo, doutrinas anticatólicas durante um governo dito católico. Se isso aí foi permitido durante o governo de Dom Pedro II, o segundo reinado, está provado que ele era um liberal, que ele era um anticatólico, que ele apostatou, portanto, fora da igreja e é revolucionário o segundo império. Agora nós vamos partir aqui para o primeiro império, o primeiro reinado, que eu pessoalmente tenho uma... algo um pouco mais de... gosto ainda mais desse assunto, tá? Só beber uma água aqui. Muito bem. Então, recapitulando os acontecimentos, em 1820 acontece a Revolução Liberal do Porto, Revolução Liberal do Porto, todo mundo lá era maçom, e aí a situação fica um caos, caótica, eles forçam a volta de Dom João VI, Dom João VI volta para Portugal e deixa Dom Pedro I como regente do Brasil. Em janeiro de 1822, janeiro ou fevereiro, não estou bem lembrado do mês, mas logo nos primeiros meses de 1822, tem aquela famosa carta de Dom João VI. Pedro, se antes que algum aventureiro faça a independência, pega tu mesmo e faz a independência deste país. Muito bem, 7 de setembro acontece a independência do Brasil. Em julho, Dom Pedro I é iniciado na maçonaria, ele vai em poucos dias até o grau 33, e no meu canal tem lá o vídeo filmado dentro do GOB, dentro do Grande Oriente do Brasil, da iniciação maçônica do Dom Pedro I. Então, ele foi maçom, ele entrou lá dentro, já tinha sido condenado pela Igreja Católica, e etc. O grito da independência foi gritado antes do 7 de setembro, 30 dias antes foi gritado nas lojas maçônicas, o José Bonifácio, o Gonçalves Ledo e toda a outra turma. Muito do clero que apoiou a independência em 1822 era maçom, incluído aí o Frei Sampaio, muitos outros desse clero aí também defendiam a liberdade, a abolição do celibato para o clero, porque vários deles já tinham amantes, isso é uma coisa lamentável na história do Brasil, mas muitos padres sempre tiveram amante, mulher, filho acolheitando na missa, um horror, mas esse tipo de coisa aconteceu. E aí, bem, antes de prosseguir para a história de Dom Miguel, já faço aqui respondendo uma objeção que pode surgir para melhor elucidar a questão. Ah, Dom Pedro I era maçom, objeção, ele fechou a maçonaria, porque na verdade ele só quis entrar dentro da maçonaria para utilizar ali dos contatos da maçonaria e depois ele fechou a maçonaria e aí ele quis reformular a coisa como um todo. Então, isso aí é uma flagrante baboseira, mentira. Primeiro, se ele entrou ele tem que abjurar, formalmente, tem um ato de abjuração, esse ato de abjuração não existe. Segundo, a resposta mais catedrática dessa questão é mostrar o vídeo a catedral maçônica de São Luís, que foi reformada em 1825. Ora, em 1822 aconteceu a independência. Como é que em 1825 Dom Pedro I manda construir um altar maçônico em São Luís? Para quem não conhece essa história, eu sugiro que vocês digitem, Catedral Maçônica de São Luís. Lá vocês vão encontrar vários vídeos dentro dessa catedral. É uma catedral que tem a escada de Jacó, tem o olho que tudo vê, o tablado preto e branco, aquela coisa, tudo maçom. O que aconteceu? No início de 1825 caiu um raio dentro dessa catedral, caiu um raio dentro dessa catedral e aí queimou as coisas, derrubou uma cacetada de coisa e aí o bispo de lá não tinha dinheiro e aí ele mandou uma carta para o imperador pedindo dinheiro para fazer a reforma. Aí Dom Pedro I disse, tudo bem, eu faço a reforma, eu dou o dinheiro desde que vocês façam um altar maçônico. Lamentavelmente, o bispo de lá cedeu e está lá um altar maçônico para todo mundo ver, público e notório. Então assim, ah, Dom Pedro I não era maçom, por que que três anos depois de fechar a maçonaria ele vai e constrói um altar maçônico. Então lamentava essa questão aí, tá? Agora prosseguindo um pouco para falar sobre a questão de Dom Miguel. Dom Miguel, ele é filho de Dom João VI, filho de Dona Carlota Joaquina, irmão de Dom Pedro I, certo? Foi criado com muito mais influência de Dona Carlota Joaquina, isso é um fato, e ele vem de uma formação extremamente católica, extremamente católica, diferente do irmão, que o Dom Pedro I, além de maçom, ele também era mulherengo, isso aqui, não estou falando uma coisa tipo, ah, só queimar a cara dele, não, mas ele era mulherengo, todo mundo sabe disso, o Rafux já falou isso várias vezes, qualquer pessoa fala isso aí, etc. E Dom Pedro I, Dom Miguel, muito pelo contrário, era um homem católico, extremamente devoto, extremamente devoto, e, ok, voltando aqui um pouco na história, se vocês bem se lembram, eu disse que em 1820 acontece a Revolução Liberal do Porto, e aí as cortes maçônicas portuguesas, estão mandando no imperador, no rei Dom João VI, né, bem, e aí fica uma situação de cativeiro, certo, em que Dom João VI não manda coisa nenhuma, até que em março de 1823, esse ano fizemos aí o bicentenário da Vila Francada, recomendo muito que vocês assistam a entrevista na resistência cultural, com o professor Eduardo Cruz, em que ele fala da beleza e da grandeza que é a Vila Francada. O que é a Vila Francada? A Vila Francada é a nossa verdadeira independência. A Vila Francada foi quando Dom Miguel reuniu os exércitos, derrubou, prendeu e matou todos os inimigos da nação portuguesa, libertou e entregou o trono a Dom João VI. Isso aí virou uma festa, Dom Miguel era amado pelo povo português, amado, adorado pelo povo português, todo mundo amava Dom Miguel, porque ele era católico, porque ele fazia essas coisas todas, e bem, então, voltando aqui à minha tese, a minha tese é de que, na melhor das hipóteses, a independência do Brasil subiu a cabeça de Dom Pedro I, mas muito mais provavelmente foi o estelionato. O que aconteceu? Em 1822, Dom Pedro I, ele proclama a independência do Brasil. Ok, se você pensar que o 7 de setembro foi o grito da independência contra as cortes maçônicas portuguesas, você pode até pensar isso daí, e tem algum sentido, você pode argumentar nessa questão, porém, quando Dom Miguel faz a Vila Francada e devolve o poder de Portugal, a soberania portuguesa a Dom João VI, Dom Pedro I se recusa a desfazer o grito da independência e mantém a independência brasileira, de fato, rompendo, rompendo com as tradições portuguesas, criando uma nova nação portuguesa à luz do iluminismo, à luz da maçonaria. Tanto que, na própria constituição que Dom Pedro I outorgou, já tinha lá liberdade religiosa, já tinha lá várias liberdades de imprensa, já tinha que dar o selo, já tinha a prova galicana na constituição outorgada por Dom Pedro I. Então, o Portugal foi liberto na Vila Francada em 1823, Dom Pedro I não aceita fazer isso daí, e a situação se agrava até que, em 1825, preste atenção, muitos de vocês aqui vão ouvir pela primeira vez o que eu vou dizer, em 1825, Dom Pedro I fecha um acordo com Dom João VI, fazendo a independência do Brasil. Só que tem um detalhe muito interessante nessa história, Dom Pedro I ficou devendo 20 milhões de libras esterlinas para Dom João VI, para financiar a independência. Muito bem, de onde ele arrumou essas 20 milhões de libras esterlinas? 20 milhões de libras esterlinas em valores atuais, são alguns bilhões, algumas dezenas de bilhões de dólares, é muito dinheiro que nenhuma atenção. Nenhuma coroa do mundo tinha 20 milhões de libras esterlinas. A única família que tinha esse dinheiro era a família Rothschild, ou seja, literalmente, Dom Pedro I pega dinheiro emprestado, faz uma verdadeira colônia de banqueiros do Brasil, vende para os Rothschild para financiar a independência, suas guerras de independência para pagar lá o negócio e tal. E aí, enfim, além de vender para os ingleses, além de se meter com os Rothschild, além de fazer uma constituição anticatólica, a coisa aqui vai se agravando e em 1826, Dom João VI ele é assassinado. Não se sabe quem assassinou, isso é uma informação recente, muitos livros de história ainda não estão disponíveis, mas se pesquisar assassinato de Dom João VI, Paulo Rezuti, vocês vão encontrar que o corpo dele, o corpo de Dom João VI foi exumado no ano 2000 e lá encontraram uma quantidade de arsênico, a mesma substância que veio a matar Dom Vital muitos anos depois na sua intestina. Ou seja, não se sabe exatamente quem foi que assassinou Dom João VI, mas Dom João VI foi assassinado num contexto em que Dom Pedro I tinha vendido o Brasil para os Rothschild e estava 100% fechado com a maçonaria como a gente viu até aqui. Muito bem, avançando um pouco a história, no ano seguinte, no ano de 1826, Dom Miguel ele assume, ele faz um acordo com Dom Pedro I para que ele fosse regente enquanto a filha dele fosse menor de idade, a Dona Maria II. Dom Miguel, ele jura, ele faz a convocação, melhor dizendo, ele faz a convocação dos três estados e aí ele, de fato, se proclama junto com o povo português, ele é aclamado pelo povo português segundo o ritual tradicional e antigo que vem desde Dom Afonso Henriques. Então o povo todo se reúne em Lisboa e grita real, 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 Dom Miguel, alto rei de Portugal. E ali ele é ungido pelo clero e assim é aclamado o rei português. O rei extremamente católico, os primeiros atos dele foram fechar a maçonaria, mandar todo mundo embora, refazer as contas portuguesas, cessar os empréstimos na mão dos usurários e etc. Claro, a maçonaria inglesa odiou o que ele fez, odiava Dom Miguel, um fato interessante é que o general Wellington, o mesmo que derrotou Napoleão Bonaparte, ele que era do Story, o partido ultraconservador britânico, ele chegou a reconhecer Dom Miguel como rei e aí misteriosamente em 1830 acontecem revoltas na Inglaterra e aí ele cai do poder. Uma coisa que tem que ser um pouco mais investigado, mas a gente já tem algumas pistas nesse sentido. Muito bem, e aí começa a guerra civil portuguesa. Na guerra civil portuguesa, Dom Pedro I ele abdica o trono do Brasil e vai para Portugal lutar contra Dom Miguel. E aí forma-se uma aliança entre Dom Pedro I maçom junto com os ingleses, financiado aí pelo dinheiro dos Rothschild, junto com outras monarquias liberais para invadir a pequena cristandade, o pequeno Portugal. Lá, existem relatos esquisitíssimos, muitos conventos são saqueados e assaltados pelas tropas de Dom Pedro I, que em Portugal ele vai se chamar de Dom Pedro IV e infelizmente, resumindo aqui a história, resumindo bastante, Dom Miguel ele perde a guerra civil portuguesa e aí assume-se, assume Dona Maria II como regente, como rainha, porque breve Dom Pedro I morre também. Então o meu ponto aqui, já quase concluindo a minha fala, Dom Pedro I literalmente era um maçom liberal safado que vendeu o Brasil para os ingleses, vendeu o Brasil para os Rothschild, se aliou com tropas estrangeiras para invadir Portugal e destruir a cultura portuguesa, as tradições lusitanas. Dom Miguel era católico, Dom Pedro I não era católico, Dom Miguel quando perdeu a guerra ele foi recebido pelo Papa Gregório XVI e Gregório XVI disse, citação, Eis aqui, povo romano, o rei mais católico que tenho, ouçam bem, não somente em Portugal, mas em toda a cristandade. Ou seja, Dom Miguel claramente um tradicional, um contra-revolucionário antiliberal que foi reconhecido por um dos papas mais antiliberais do século XIX foi Gregório XVI. Reconhecido como o rei mais católico de toda a cristandade. Então, recapitulando aqui a minha fala, eu tentei provar para vocês nessa minha brevíssima exposição que a minha tese é que o Império Brasileiro foi liberal, anticatólico, revolucionário, que a independência na melhor das hipóteses subiu a cabeça de Dom Pedro, mas muito provavelmente ela foi de fato um estelionato e Dom Miguel estava certo. liberal, anticatólico, revolucionário. Dom Pedro II era um filo maçom, Dom Pedro II perseguiu a igreja católica prendendo Dom Vital, Dom Pedro II apostatou da igreja quando ele fez o ritual da Torá na sinagoga de Bruxelas, Dom Pedro II prezava pela liberdade de imprensa, Dom Pedro II abriu as porteiras para o protestantismo entrar no Brasil, Dom Pedro II fez tudo que era possível nesse sentido e bem, pouco fez alguma coisa em relação à igreja. lembrando um fato, o Rafael Queiroz, que é um amigo nosso aí, sei que é amigo do Rafux também, ele falou algo exatamente o seguinte, está citando, para, temos que admitir, para a igreja a república foi melhor do que o império. Então a república, essa desgraça satânica, ok, foi lamentável, mas conseguiu ser melhor para a igreja do que o império. Esse é o nível caótico do liberalismo do segundo reinado. E no primeiro reinado, Dom Pedro I liberal, maçom, vendeu isso aqui para os ingleses, vendeu para os Rothschilds, se meteu com gente da pior tipo de espécie. Quem achar que eu estou inventando, procura o livro Colónio de Banqueiros do catedrático da Academia Brasileira de Letras, Gustavo Barroso. Pesquisem isso aí, que é informação séria, e aí vocês vão ver que foi extremamente, já tinha liberdade religiosa, maçom, liberal, etc. Dom Miguel, o rei católico, que infelizmente perdeu, porque o seu irmão se une com forças estrangeiras para invadir Portugal e romper com as raízes dos Itanas, etc. E aí, basicamente, o que Dom João VI tentou evitar com a vinda da família real para o Brasil, fugindo de Napoleão, Dom Pedro I, vai lá e implementa um monte de ideias liberais da mesma laia. Claro que várias leis, vários costumes aqui no Brasil vigoraram até 1917, eu estou ciente dessa coisa toda, mas, no fundo, não foi muito diferente a Revolução Pedrista que aconteceu da Revolução Napoleônica que Dom João VI tentou fugir. Isso aí é o que eu tinha para dizer, eu lamento muito, viva Dom Miguel, viva Cristo Rei, viva Imaculado, viva Santa Igreja Católica. Não sei, Zache, o Gabriel aí, passar a palavra para o Rafux. Eu achei que ia ser por tema, mas você colocou todos os temas, então eu anotei aqui para ficar um negócio gigante. vou tratar aqui tema por tema, então. Estão me ouvindo? Sim. É que alguém gritou Rafux? Pode apresentar. Pode apresentar, né? Vamos lá. Eu listei aqui os argumentos, no começo ele começou a citar os negócios aleatoriamente, tirando, obviamente, todos os adiôminos que ele usou, mas eu prefiro ir por uma ordem cronológica primeiro para que entenda o projeto do que é para ser o Brasil. Eu expliquei isso daí no meu documentário, no meu canal. Quem for no meu canal, Rafux, R-A-F-U-X, os pais fundadores do Brasil, onde eu dou lá, não do Brasil, como Brasil, mas o Brasil, Estado brasileiro, que eu coloco esse cargo, o Dom Pedro I, o Dom João VI, Dona Leopoldina, e o Frei de São Paulo e o Frei de Arrábida. Esses são os quatro pilares da dependência. Quem primeiro percebeu isso daí não fui eu, foi o Sr. Evandro Pontes, naquele livro Os Pilares da Independência, em que ele põe o Dom Pedro como o pilar da coragem, a Dona Leopoldina como o pilar da justiça, Dom João VI como o pilar da temperança e como o pilar da sabedoria, ele ia colocar o Bonifácio, porque ele percebeu que o Bonifácio é um bosta. Inclusive, isso eu vou falar depois sobre esse negócio de Bonifácio é ter te dado dependência, mas aí ele decidiu trocar e viu também que o Bonifácio é burro, o Bonifácio não é inteligente, ele é no máximo culto, entendeu? Mas não dá, o Bonifácio é um ser desprezível. Aí ele percebeu isso daí e colocou o Convento de Santo Antônio com o Frei Sampaio e o Frei de Arrábida. Sobre, agora pulando um pouco, você falou que o Frei Sampaio era maçom? Não, ele não era maçom. Isso aí é coisa do Tito Levo Ferreira, Melo Frank, esses historiadores que pegaram uma documentação sem examinar o negócio. Não existe nenhum registro do Frei Sampaio na maçonaria. Qualquer historiador que pesquisa isso aí sabe. O que nós sabemos pelo Ferreira Durão, que escreveu Aquele Senhor da Maçonaria no Brasil, é que ele participou como orador convidado de duas sessões. De duas sessões como orador convidado, porque ele era um grande orador no Brasil, porque ele tinha um jornal que ele queria manter. Então foi essa a participação dele, porque os caras estavam ameaçando matar ele, tanto que posteriormente ele vai sofrer um esfaqueamento, ele e o Freire de Arrábida. O Freire de Arrábida ele nunca foi maçom, nem amigo de maçom, nem nada. O Freire de Arrábida, para mim, é um thread, ele inclusive que educou o Dom Miguel, então eu acho bem esquisito esse negócio do Dom Pedro e o Dom Miguel educado pelo mesmo cara, mas tem um negócio diferente. Enfim, fazendo algumas correções eu vou explicar aqui agora o meu ponto. Eu vou fazer uma contraposição com a história da Itália. A Itália, vocês estão me ouvindo? Sim. Ótimo. A Itália, a unificação italiana, ela surge com a unificação do Grande Oriente Italiano. Não necessariamente um país tem o Grande Oriente Maçônico. Os Estados Unidos não tem o Grande Oriente dos Estados Unidos ou da América. Cada estado tem o seu próprio Grande Oriente. Na Itália, você teve essa união do Grande Oriente da Itália junto com a unificação italiana. Foi um ato junto. A Itália nasce como um estado maçônico e corrupto, porque não só você tinha a participação dos maçons, como você tinha a participação da Carbonária, que era uma perversão dos Carbonários, que era uma espécie de corporação de ofício de lá. E meio que quando o Napoleão invade, eles meio que pegam uma simbologia maçônica, fundam uma sociedade secreta, mas não é a mesma coisa, mas às vezes eles estão juntos. Na unificação italiana, eles estavam de mãos dadas para unificar o estado italiano, que nasce como um estado corrupto, como um estado mafioso. O livro, o filme, o Poderoso Chefão, em parte, trata sobre isso. ele é muito bom para ensinar sobre carbonaria e sociedades secretas. O Brasil não. O Brasil não nasce com o nascimento do grande oriente brasileiro. O Brasil nasce, sim, com um projeto metafísico, com intenções que não são só a matéria, mas não é um projeto de teor gnóstico de nada do tipo. É um projeto ultramontano. O Brasil nasce em 1500, a ideia de você povoar o Brasil, porque ele foi descoberto, veio pouquíssimas pessoas para cá, aí depois vieram mais por conta de um incentivo de muitos clérigos em usar o Brasil como uma tela em branco de você trazer os católicos para cá para ganhar o que perdeu na Europa. Então, muitos dos católicos que vieram para cá vinham para tentar implantar o Conselho de Trento aqui. Então, essa foi a ideia inicial de quando os primeiros portugueses vieram para o Brasil em 1500. Acontece que a CD se perdeu o clero colonial era um clero extremamente corrupto, totalmente galicano. O pai do nosso ultramontanismo no Brasil, que para mim, se não é um dos pais, é o pai que eu mais gosto, que é o Dom Romualdo Antônio de Seixas, ele relata que quando ele era mais novo ele via prefeitos de cidades, eles pensavam mais ou menos assim, se o rei pode nomear os bispos, porque eu não posso nomear os padres da minha cidade, então o prefeito nomeava os padres, é um negócio absurdo, além de tipo, padre com filho, como o Matheus já falou e tudo mais. O próprio, no Brasil colonial, a própria função de você ser clérigo era você poder estudar, então normalmente o cara quer ser advogado, quer ser doutor, quer ser cientista, ele virava clérigo porque essa era a forma dele estudar. então isso aí foi muito importante. Então tudo isso aí foi esquecido no período colonial, salvo raros momentos em que você tem um forte revelamento da fé, como mascates, a guerra contra a Holanda e tudo mais. Só que aí a questão está, na guerra dos 30 anos, na guerra que a Espanha faz contra os inimigos da igreja, que a Casa de Habsburgo faz, estava a Espanha contra a Inglaterra e a Holanda e as potências protestantes. Nesse momento, Portugal trai a igreja. Nesse momento, Portugal se alia à Inglaterra para conseguir a sua independência. O Dom João IV, ele é excomungado da igreja e o erro de Portugal começa aí. A partir disso daí, Portugal não é mais um país independente. Portugal é um protetorado da Inglaterra na Ibéria. Exemplo, tratado de Methuen. Portugal se compromete em não se industrializar para não fazer concorrência para o mercado inglês. Entendeu? Se isso é um país independente, eu não sei o que é. Tá bom? Então, esse é o maior problema. O Dom João VI, ele meio que percebe que o ancestral dele fez cagada e ele pensa, olha, Portugal está perdido, Portugal é uma nação fraquíssima, entendeu? Não tem como fazer o Império Luz. O Império Luz acaba na independência da Portugal e da União Ibérica, entendeu? Esse negócio do Império Católico. Tanto que aí vai nascer o lance do Quinto Império, que é uma heresia milenarista. E aí, por isso, ele é secomungado à igreja. Depois disso, o Dom João, ele percebe, Dom João VI, não, IV agora, ele percebe a cagada que ia ficar em Portugal, que Portugal não tem chance nenhuma contra os países vizinhos deles, que são todos protestantes, heréticos. A posição da Espanha, mas tipo França, podia facilmente vai de Portugal, como aconteceu, Inglaterra. e com isso, o Dom João, ele vem para o Brasil. Ele usa o Brasil como uma arca da aliança para proteger o Ancien Regime. Com isso, a ideia do Dom João é o seguinte, você protege o Brasil e você torna o Brasil o centro do mundo luso, que é o nosso posto até hoje. Eu descobri recentemente, falando com portugueses, que eles consomem bem mais coisa do Brasil do que de Portugal. Então, o Brasil, angolano e tudo mais. Então, o Brasil é o centro do mundo luso até hoje. A mudança que Dom João fez é irreversível. O Brasil é o centro do mundo luso. Então, o que aconteceu foi, Dom João veio para cá e estabeleceu o Reino Unido. O que é o Reino Unido? Basicamente, o Brasil, o Grande Império Luso e alguns países, satélites, Portugal aqui, umas outras ali para ficar escravo, esse tipo de coisa. Para Portugal, foi um negócio completamente horroroso, entendeu? Eu vou pegar um dado aqui para vocês, que tem um livro da FUNAG, é Singularidades da Independência Brasileira. É na página 48, onde ele mostra a evolução do PIB de Portugal, onde se vocês olharem o gráfico na parte do terremoto de Lisboa, você vê uma queda no nível de Portugal da economia, mas ainda é uma queda saudável. Em 1808, a economia de Portugal destroça, entendeu? Então, tipo, o Reino Unido foi para Portugal pior do que o terremoto de Lisboa. para vocês verem o nível. Isso criou grandes ânimos em Portugal, que estava, até essa altura, já era comandada por lojas maçônicas, até antes do Pombal. Os defensores de Portugal não falam isso, mas antes de Pombal, a Inquisição Portuguesa pegou aqui, achamos aqui um maçom, o John Coutos, temos que matá-lo ele, matar ele. Vamos matá-lo, porque o rei da Inglaterra ligou para mim, eu tenho que devolver ele. Aí o rei dele entregou ele para a Inglaterra e o cara escreveu um livro falando como ele foi bem tratado. Então, não é essa ilusão que vocês pensam de que perseguia maçom, não é nada disso. Depois de 1640, obviamente. Mas aí que está, a independência do Brasil, com esse grande ódio que Portugal nutria do Brasil, foi uma independência de Portugal do Brasil e não o contrário. Entendeu? É assim que eu interpreto, porque é assim que ela é. Dom João mudou a corte para cá. O Brasil não queria a independência, o Brasil queria só existir. Portugal fez uma revolução maçônica, queria se separar do Brasil, de forma óbvia, que é destruindo toda a obra do Brasil, tentar voltar isso daqui a como era antes de 1808. O Brasil não ia ter nem tribunais, imagina um país do tamanho, o quinto maior país do mundo que não tem tribunal, você tem que mandar uma carta que você quer fazer lá no seu cartolá para Lisboa, isso aqui não ia durar nem um mês. Então, mesmo que tenha durado um ano, dois anos, três anos, a Revolução do Porto, o jeito que ele queria estar fazendo ia durar um mês. Então, todo o legado civilizacional de Portugal aqui estaria perdido para sempre, igual houve na América Espanhola. Vocês estão me ouvindo? Sim. É ótimo. Então, é isso. Todos, isso significa qualquer livro de independência, pega Oliveira Lima ou o movimento da independência, isso aí você vê, o primeiro discurso que os deputados brasileiros iam fazer nas coisas de Lisboa não era tipo o Brasil, temos que destruir Portugal, não, é tipo, deixa a gente existir, tipo, vamos fazer um Reino Unido, mantendo o Reino Unido, não vamos destruir essa aliança legal, não. E é, os deputados de Lisboa riam dos caras, xingavam, insultos raciais, era impossível o negócio do jeito que estava, entendeu? Então, aí, o Dom Pedro I, ele é obrigado a ter que, não é bem uma independência, aí que está, a nossa independência, ela foi mais uma antibalcanização. Portugal estava ameaçando fragmentar isso daqui numa guerra patricida, igual foi a América Espanhola, e se vocês acham que o que o segundo Reino Unido fez com os bispos é, com um bispo específico ao Dom Vital, foi osso, vocês não sabem nada sobre a América, a história da América Espanhola, a perseguição que é a América Espanhola. Estudem a história da igreja argentina, vocês vão pensar que o Dom Pedro I, o Dom Pedro II foi amigo do Dom Vital, estuda esse negócio. Vou tomar uma aguinha, um minuto. Vou aproveitar para pegar a parte aqui, eu quero pedir imensamente perdão a todos que estão aqui pelo meu atraso, eu tinha marcado para iniciar o Space com vocês às oito e meia, só que acontece que eu acabei atrasando o percurso, eu pensei que ia chegar mais cedo em casa, mas eu acabei tendo que acompanhar a minha mãe e a minha avó até o hospital, a minha avó está fazendo quimioterapia, inclusive eu agradeço quem vai fazer por ela, mas eu consegui entrar aqui agora, eu tenho algumas algumas perguntas barra... Eu posso esperar, ô Negão, eu posso esperar, você pode esperar eu terminar de fazer a minha fala para depois... Não, eu posso esperar, eu só estou explicando aqui, eu só estou... Eu tenho algumas perguntas e também considerações que eu preparei para essa discussão. Não sei se aconteceu alguma coisa aqui, se o Rafux caiu, o Misashi está ouvindo, está conseguindo falar, Hideki? É, aqui está aparecendo conectando. Acho que o Rafux caiu. Então, o Rafux tem aí até 21h50 para falar. Rafux caiu, vou esperar ele voltar. Eu caí também. Eu perdi o co-host. Mas vocês conseguiram ouvir o que eu disse? Sim, sim. Vou me adaptar, por favor. E assim que o Rafux terminar de falar, ele... Aí você pode fazer suas perguntas. Tudo bem. Vocês tiveram algum problema para abrir? Eu tinha pedido para o Danny abrir com a minha conta, mas aí eu vi que você abriu. Vocês conseguiram abrir no horário, não é? O Matheus está sem fone de novo. A gente está ouvindo tudo eco. É um inferno. Pode falar, Nisashi. Não, eu perguntei só se vocês conseguiram abrir no horário o Spaces, porque eu tinha pedido para o Danny abrir para mim. Ah, abriu, abriu. Não, sem problema. Eu vou finalizar aqui para a gente não perder. Ok, agora que eu dei um histórico legal da corte, que inclusive não foi uma fuga de Dom João, isso aqui, meu Deus, eu achei que você ia saber isso daí, que o plano mais antigo de Portugal é você mudar a corte para o Brasil, porque Portugal percebeu que nós somos um país extremamente fraco, nossos vizinhos são extremamente fortes. Quem que é vizinho de Portugal? É Espanha, é França, é Inglaterra. Quem que é vizinho do Brasil? É Argentina, Paraguai e Bolívia. Então, se deseja você mudar a corte para o Brasil, é mais antigo. Vem de Dom João IV, que eu queria isso daí. Isso é Bibim antigo. Se não me engano, até o padre Antônio Vieira tinha essa parada. Agora, eu acho que vocês devem conhecer a Santa Aliança. A Santa Aliança, ela foi um conjunto de nações fundado após as guerras apoleônicas para garantir uma preservação do Ansem regime. Essa Santa Aliança era composta por Áustria, Prússia e Rússia. Na Inglaterra, às vezes ajudava, às vezes não, mas enfim, era meio que contra a Inglaterra. Sobre a independência do Brasil, o Metternich, que era o representante dos Habsburgos, da Casa de Habsburgos, que para mim é a casa mais católica da Europa e talvez a melhor família que já existiu na face da Terra, ou seja, ele é basicamente o porta-voz desse regime. Sobre a independência do Brasil, ele fala o seguinte, fixando os olhos nos negócios da América, os soberanos europeus não têm senão dois grandes interesses a consultar, duas grandes questões a examinar. A primeira é a da conservação dos direitos legítimos das famílias reinantes. A segunda é a da manutenção, tanto quanto possa ter lugar, do princípio monárquico contra os progressos da democracia universal. Desde que a soberania legítima não seja destruída ou inteiramente deslocada, pode nos ser indiferente que as províncias de além mar se chamem colônias ou reinos, que sejam governados por leis, pelas autoridades administrativas, pelos tribunais, pelas cortes, enfim, de Madrid ou de Lisboa ou gostem de uma legislação particular e de uma administração independente de suas antigas metrópoles. Ora, eis o ponto de vista essencial, nenhum nem outro desses maiores interesses igualmente atacados e feridos de morte na revolta das colônias espanholas foi diretamente comprometido nem pela emancipação do Brasil nem pela proclamação do Império Brasileiro. A Casa de Bragança, ainda que salvo de todas as tempestades evolucionárias, conservou o seu direito de soberania sobre aquele país, exércitos mesmo por um dos seus ramos. E se o Império Brasileiro pudesse firmar e consolidar na totalidade das colônias portuguesas, não veremos pelo menos uma nova coleção de repúblicas democráticas cobrindo a metade do continente americano. Essa era a interpretação do príncipe Metternich sobre a independência do Brasil. Ele percebeu o plano do Dom João de usar o Brasil com uma arca da aliança de preservar o antigo regime. Agora vamos lá. Como era o plano de preservar o antigo regime de Dom João VI e legar isso ao seu filho? É o seguinte, você muda a forma, mas você permanece a substância. Entendeu? Você consegue manter uma forma de um regime liberal, constitucional, nos modos como era a Inglaterra, mas você mantém o CERN e o Caroço como o antigo regime. No Brasil, isso foi representado pelas ordenações filipinas, que ficaram em vigor mais tempo no Brasil do que em Portugal. Inclusive, eu não vi da parte do Matheus nenhuma análise administrativa do Império do Brasil. Então, eu vou fazer aqui. Normalmente, uma monarquia desde a medieval até o regime constitucional, normalmente segue o mesmo modelo, que é o reina, governa, mas não administra. A nação administra sozinha, seja por feudos, por esse tipo de coisa. Na época da independência, não era possível manter o sistema feudal, nenhum país fez isso. é um negócio que a história superou. Depois do século XX, isso aí vai ser tentado novamente com o corporativismo, mas não deu certo. Não dá pra dizer que foi um erro Dom Pedro abandonar isso. E na Constituição dele de 1824, o Brasil manteve isso como uma monarquia católica, como uma monarquia nos modos como era antes. Impressão minha ou o Rafux caiu? Eu acho que ele só parou de falar. Já vamos lá. Você travou, Rafux. Você deu uma travada. Eita, meu Deus. Onde eu travei? Alguém lembra a última palavra? Brasil era administrativamente inclinado, parará, parará. Isso aí é depois que eu expliquei o rei. Reina, governa de ministra? Sim. Ok. Então, no Brasil o rei reinava, governava e administrava. Minto, reinava, governava e não administrava. Não diretamente, pelo menos. Você tinha uma descentralização administrativa e uma centralização política. Então, os municípios tinham esse princípio de subsidiariedade que se manteve. Não só se manteve, como aumentou. tanto a independência tipo Pedro e Joanino até o primeiro reinado, você mantém os mesmos projetos. Na verdade, você se mantém os mesmos projetos de infraestrutura em todo o império pela questão da monarquia, passa de pai para filho e por aí vai. Eu entendo a nossa independência como um processo. Ela vai de 1808 a 1822. Se nós fôssemos relacionar com a independência americana, poderíamos colocar 1808 como 76 do século XVIII, 1815 como 83, é 83, e 22 como 89 para eles quando eles elegem o primeiro presidente deles. Então, eu vejo como um processo, porque eu tenho um segmento disso daí. O período do Joanino, ele tem certos problemas que o primeiro reinado corrige. O primeiro que eu acho impressionante é elogiar o Dom João VI e o primeiro e descer o sarrafo no Pedro II, sendo que os dois tinham o mesmo mindset mental. A começar pela questão protestante. O primeiro questão protestante do Brasil não foi nem colônia, não foi tipo império, não, foi colônia. Brasil, colônia. A primeira igreja protestante do Brasil durou até quase século XVIII, só foi demolida em 1692. É muito antigo, joguem no Google aí, qualquer pessoa consegue achar, primeira igreja protestante do Brasil. Depois continuou com cultos em casa e tudo mais, se tinha o lance dos cristãos novos, esse tipo de coisa. E o balaco é Dom João VI, o Dom João VI faz aquele tratado com a Inglaterra que ele chama a Igreja Anglicana pra cá. A Igreja Anglicana chega no Brasil com o Dom João VI. Aí depois com o Dom Pedro I, no primeiro reinado, como instaurou a lei que não pode ter cultos protestantes, aí cessou esse negócio. Só vai começar a questionar essa lei lá no segundo reinado, mas o segundo reinado é outro reinado. Mas então isso daí, o primeiro reinado nocoou esse tipo de coisa. além de outras questões com a Inglaterra, que tem que ser melhor analisada da questão do Dom João VI. Porque o Dom João VI também centralizou muito o poder, ele que começa um processo de centralização que eu não acho muito saudável. Apesar dele não ser um cara liberal. Se eu não me engano, o João Camilo fala isso, que esse é o grande mal do Reino Unido. Um se é liberal em um, você é conservador em outro. O Dom João foi liberal no Brasil, ajudando a Inglaterra a proteção e tudo mais. E em Portugal ele foi sangue e ferro, ele perseguiu maçons, caralho, a quatro. E o Dom Pedro foi o contrário, foi o mais conservador aqui no Brasil e liberal em Portugal. Prosseguindo. A questão da maçonaria. O Dom João não perseguiu a maçonaria no Brasil. O nível de perseguição da maçonaria no Brasil. Teve a Revolução Maçônica de 1817, que implantou a República de Pernambuco. Dom João anistiou quase todo mundo e pediu desculpa para os caras. Entendeu? Aí você compara isso com o Dom Pedro I na Confederação do Equador. Sabiam que o primeiro crime contra os Estados Unidos foi feito pelo Dom Pedro I? Que a Confederação do Equador foi financiada pela Inglaterra e pelos Estados Unidos para enfraquecer o Império Brasileiro e o Dom João vai lá e matou o respondente americano aqui no Brasil. Se for o primeiro crime é registrado com os Estados Unidos na história. Mas todos esses problemas de um Estado liberal, por assim dizer, do Dom João VI são supridos com o Dom Pedro I. Aí você vai entrar na parte final da independência, que aí a maçonaria ela entra para aparecer na foto. Você for ver o documentário, não sei se o Matheus viu, não sei se eu recomendo que vocês vejam, que eu traço os personagens que estão participando desde 1808 a 1822. É quando eu termino o projeto. Esses são os caras importantes. O José Bonifácio não é importante. Esse é o meu grande ódio contra o Brasil Paralelo, porque ela fez parecer que a historiografia andradista é a única que existe. Não, você tem historiografia andradista e antiedradista. O Francisco Adolfo Van Hagen é o pai do antiedradismo no mundo, no mundo, não é o início do Bonifácio, mas no Brasil, o Gustavo Barroso também é anti-andradista, odeia o Bonifácio. O Gustavo Barroso, inclusive, ele gosta pra caralho do Dom Pedro I. O Gustavo Barroso, ele fala o seguinte, o Dom Pedro I foi o líder mais querido da história do Brasil, se não fosse a campanha maçônica para difamar a imagem dele. E também tem um outro que é o, ele tem um nome, eu não sei se fala Godin ou Godin, mas se escreve Gondin, G-O-N-D-I-N, Fonseca, que escreveu a vida de Bonifácio homem de esquerda e republicano, pra você ver o nível que esse cara é. Então, eu não acho que o José Bonifácio ajudou na independência, pra mim ele é um homem completamente descartável, tanto que, quando o Dom Pedro proclamou a independência, que eu já vou entrar e sair mais tarde, qual que foi o único, a única província onde você não teve uma disputa de teor político independentista. São Paulo, por quê? Porque em São Paulo estava a disputa do José Bonifácio contra o senhor Oienhausen. E o Oienhausen não era contra o depristo do Brasil. O Oienhausen foi muito leal ao Dom João VI e posteriormente ao Dom Pedro I. É que o Bonifácio é um cara que ele queria aparecer na foto, de qualquer forma. Então, ele queria apagar esse cara pra colocar ele e o irmão dele. O Pedro I foi lá, jogou um pra um lado, um pro outro lado e colocou um terceiro no lugar. O irmão do Bonifácio, Antônio Carlos, estava na Revolução de Pernambuco de 1117. O Bonifácio não é um monarquista. O Bonifácio é um cara que adere o que está na moda. Ele é o pai do nosso centrão. Entendeu? Prosseguindo. Agora, sobre a independência. Vamos lá. Se vocês viram o meu documentário, vocês percebem que eu tomo uma atitude muito baseada na historiografia clássica sobre a independência, que é Oliver Aliem e Van Hagen. para mim, a independência foi concretizada no dia do fico. Porque o grito de piranga não é a nossa independência. Nossa independência é o dia do fico. O grito de piranga foi feito depois que entrou a maçonaria no negócio aparecer na foto. O Dom Pedro foi iniciado em agosto. Ele ficou o quê? Dois meses nesse negócio e depois mandou fechar. Ele só teve dois cargos, o primeiro e o último. Eu te pergunto, esse negócio foi sério? Óbvio que não. Mas teve lá um papel representativo no máximo. Mas o principal mesmo foi o dia do fico. O grito de piranga é para aparecer no hall dos gritos da América. No grito de Dolores do México e por aí vai. Tem até a Copa Libertadores da América é por causa disso. Mas vai aparecer nesse hall. O fundamental é o dia do fico. No dia do fico você não tinha maçonaria na história. O Dom Pedro não é iniciar na maçonaria no dia do fico. Não tem nenhum contato da maçonaria com o Dom Pedro I nem com o José Bonifácio. O Van Hagen ele é muito preciso nisso. No livro dele ele fala isso daí. Ele fala Bonifácio chegando somente depois do dia do fico. Porque com o Dom Pedro ficando no Brasil não tem nada que as cortes podem fazer. Elas podem tentar obrigar ele à força. Tentaram, falharam miseravelmente. Mas é isso. A participação é nada. Eu duvido se vocês falam tipo uma grande instituição que a maçonaria fez para a independência. Nada. Quem fez a instituição para a independência era o Dom João VI, Dom Rodrigo de Souza Coutinho, também um nome completamente esquecido, Tomás Antônio, Vila Nova, Portugal, inclusive esse último. Inclusive, voltando para a maçonaria do Dom João VI, o Dom João VI era tão apegado com a maçonaria que tinha uma loja no Brasil chamada São João de Bragança. Nunca foi nada contra ela. Teve que os caras faziam a loja, uma reunião maçônica dentro do Passe Imperial. O Tomás Antônio ir lá e fechar essa parada. O Tomás Antônio era assédio com esse negócio. Quando deu a Revolução do Porto, ele pensou, ó, Dom João, você fica no Brasil, tá com força Portugal. Aqui é o Novo Portugal, aqui é o Novo Império. Então vamos ficar aqui e pegar as colinas para a gente para a gente, para a gente, Portugal e se dane. Aí o Dom João, ele ouviu o Palmela, que era o nome do cara, literalmente, não, não, mas era o título dele, Palmela, só que era o Pedro Ralfa. É, a gente começou a usar o mesmo tempo que eu, então vai dar 21h50, aí... Puxa, ele tá com tempo, nossa, é tristeza, cara, eu não comecei nem nos seus pontos, cara, porra, é tristeza pra caralho. Cala a boca, hein, Rakux? Eu posso falar sem tempo para chegar nos seus pontos? Puxa, só fiz a minha explicação para eliminar, cara. Só os pontos aqui que tu levantou, eu já vou precisar do meu tempo aqui para responder, então não sei, é 21h50. Cara, eu posso falar... Vocês podem me falar em qual parte vocês estão do... Eu posso seguir... Ele nem começou a me levar... Nem começou o quê? Não. Peraí, faz o seguinte, eu, como já começou sem árvores, sem tudo aqui, vamos só eu terminar a minha exposição dessa preliminar aqui da história da independência e depois eu vou para os pontos que o Matheus citou, deixa eu anotar aqui. Eu acho que vai ser melhor e depois o Matheus pode falar o que quiser, também sem tempo. A gente pode fazer um acordo no seguinte, faz... Todo minuto que um dos dois transgredir do tempo estipulado, o outro, quando for falar, tem o direito ao dobro. Ao dobro do que foi, por exemplo, sei lá, você tinha 20 minutos e você falou 22h. Aí o outro, então, tem direito a responder em 24h. Cara, eu acho que só... Mano, eu acho que só deixar sem tempo já ajuda, cara, mas enfim... É para não ficar completa a várzea, mas também para não ficar completamente ingestado. É que o Matheus também começou a falar de tudo de uma vez, eu pensei que a gente ia pegar por tema, tá ligado? Aí ficou muita coisa. Eu acho que se tu conseguir pelo menos concluir um pedaço da tua fala até as 22h, eu abro o microfone rapidinho e depois... vocês estão nas considerações iniciais ainda, né? É, acontece que o Matheus começou a falar de tudo de uma vez, aí eu tive que, tá ligado? Anotar o bagulho e... Não, se vocês tiverem tempo, eu parto de forma, vou aqui até madrugada. Ah, perfeito, vamos, sem problema. Eu não vou até madrugada não, mas eu vou até tarde. Então, o Brasil nasce como Império Católico, isso aí é inclusive um negócio muito pouco estudado no Brasil, tá sendo só recentemente lançado alguns livros sobre os cardeais ultramontanos, que aí eu ia falar no começo que eu acabei de estar esquecendo, que o Brasil nasce com esse... A independência nasce com o Instituto Ultramontano do Brasil. O Dom Pedro I vai nomear os nossos dois cardeais mais ultramontanos, pra mim, os mais beijos do Brasil, que é o Dom Romualdo Antônio de Seixas e o Dom Marcos Antônio de Souza, entendeu? Se você pegar o Feijó, todos esses caras, pensar como eles não conseguiram depois dos golpes maçônicos deles, colocar casamento civil, estado laico do Brasil. É esses caras. Esses caras, no período de regência inicial, eles conseguiram minar tudo. Esses caras são brabos demais. O Dom Pedro I é um dos caras que mais nomeou o Bispo Ultramontano, o Dom João, vocês quase não nomearam nenhum. É, não nomeou, mas teve alguns que foram nele. O Dom Romualdo, ele teve uma nomeação, mas se não me engano, não foi por causa do Dom João. Mas esses caras são os que eu gosto, o Dom Romualdo e o Dom Marcos Antônio de Souza. Mas tem muitos outros. Tem uma página que está se dedicando a contar a história de um amigo dos meus, que está se dedicando a história do catolicismo no Brasil Império. O nome é Rabis e Braga, de Habsburg e Bragança. Aí é H-A-B-S-Y B-R-A-G-A é I com Y, Rabis e Braga. Império do Brasil e conta esse tipo de história. É muito interessante. Mas então, voltando agora para os seus pontos que você disse, vamos lá. Império do Brasil não era católico. Não. O argumento principal é o seguinte, se não era católico, então não tinha questão religiosa. Você não tem como no Império, você imagina, um Império Romano que mata não sei quantas questões por dia, cada questão que você mata tem uma crise na monarquia. Não, não é. Então, o Brasil era Império Católico por isso teve a questão religiosa, porque o Império perseguiu um bispo. No caso, o Dom Pedro II. O Dom Vital, eu gosto do Dom Vital, ele estava acelerado da questão religiosa. Sobre o Dom Pedro II, aí é uma questão muito mais complicada, porque aí é um ponto que a gente pode até concordar, porque a minha discussão é o seguinte, para mim, a independência foi um projeto sancto, mas o Dom Pedro I era o que eu considero como conservador católico. Agora, o Dom Pedro II é complicado. O Dom Pedro II teve muita infância na educação dele de vários elementos e ele acreditava, de fato, nas ideias liberais. Acontece que o Dom Pedro II tinha uma grande capacidade de ficar neutro nas questões. Então, muitas das vezes, ele tem um livro chamado Questão de Consciência, que estuda ultramontanismo no segundo reinado. O segundo reinado foi o reinado do ultramontanismo. O Dom Pedro II só nomeava a cara ultramontana para os bispados. Então, não tem essa animidade aí que vocês... Entendeu? senão, se não, ele nomeava o Dom Vital. Começa por aí. Mas... Sim, o Dom Pedro I fez várias coisas que eu discordo. Como o lance dos monges que vocês estão no começo do vídeo, no começo do vídeo não, no começo da live, dos monges que sobrou só três no Brasil, isso daí é culpa específica do Dom Pedro II. Esse é o maior problema que a galera aqui fala do Império, que para eles, o Dom Pedro II é o Império. E não é. Ele vem de uma linha, que tem o Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, depois a Isabel. O Dom Pedro II, com o liberalismo dele, é o tiro fora da reta. Depois é voltar os trechos que a Dona Isabel. Mas no Pedro II ele faz lá a lei de proibir noviços nas horas religiosas. Isso aí eu acho uma bosta também. Eu discordo pra caramba disso aí do Dom Pedro II. Apesar dele ter qualidades. Para mim, o Dom Pedro II foi a anti-Maria I de Portugal. A Maria I de Portugal foi uma pessoa muito boa religiosamente, mas para todo o resto foi um lixo. Ela manteve tirou o pombal e manteve o mesmo ministro do cara. Então teve taxação para o Brasil e tudo mais. A economia foi horrível. Aí o Dom Pedro II não. Ele foi tipo a economia é boa, o resto é bom, mas a religião cagou. Sobre o Dom Pedro II judeu, isso aqui, eu fiquei sabendo disso daí bem por cima, mas isso aí tem pouquíssimo registro. É um negócio... Sinceramente, a ausência de fonte disso daí, tem fontes, mas é fonte de... Tem a fonte de uma carta da... Desculpa interromper, mas da carta da Princesa Isabel, mas era justamente a Princesa Isabel como regente criticando ele por ter visitado uma cenagoga, não é? Então, mas agora, colocar ele como um judeu, como um cara assim, é meio complicado. O que a gente sabe é que ele era mente aberta para ele em tudo, tá ligado? Tipo, tudo, tudo, tudo. O protestante no Brasil, como eu disse, isso aí, o único ponto, tipo, você não precisava nem ter protestante no Brasil para ser uma degeneração total. Como eu expliquei no começo, o próprio clero, regalista e galicano da época colonial, já vai fazer esse trabalho protestante, tá ligado? Agora, a independência nasce o ultramontanismo, então, o grande obra de independência é essa, o ultramontanismo e, consequentemente, a abolição da escravidão, porque as pessoas não percebem como que a abolição da escravidão está relacionada com o ultramontanismo, porque quem aboliu a escravidão no Brasil foi o Papa, não foi a Princesa Isabel? A Princesa Isabel foi o instrumento, quem aboliu a escravidão no Brasil foi o Papa, se eu não me engano, foi o Leão XIII, eu não sou de decorar, não estudo se é de vacantismo que nem vocês, mas se eu não me engano foi o Leão XIII que escreveu lá, é, foi o Leão XIII, que escreveu lá uma, se eu não me engano, em 5 ou 8 de maio de 1888, e poucos dias depois, em 13 de maio, Isabel decreta lá, aboliu a escravidão no Brasil, no mesmo mês, quase na mesma semana, que o Papa Leão XIII fez uma bula lá para ela abolir a escravidão. Então, sobre o protesto no Brasil, é complicado, como eu disse, teve só esse período do primeiro reinado, o Dom João também tem vários problemas com esse negócio, você tem Nova Friburgo, Nova Friburgo foi fundada por protestantes, que o Dom João chamou para cá, sobre o Dom Pedro II na França, que você falou que ele foi por ideais, eu não acho que é tanto assim, a França é o centro intelectual do mundo, tá ligado, naquela época, até hoje é um pouco, mas era muito mais naquela época, e não só isso, o Conde Dunn era de lá, então ele foi visitar a família do gênero dele, também porque lá eles tinham um título de nobreza da Casa de Orleans. Sobre liberdade de imprensa, isso aí teve no caso, mais no caso do Dom Pedro II e Dom João VI, o Dom Pedro I foi mais combativo, Isabel também provavelmente seria. Sobre Bonifácio e o Cléreo e o Maçona de Respondi, você tinha sim o Cléreo Maçom, mas tinha o Cléreo Tramontano, o Cléreo Tramontano nasceu com a independência, Dom Romualdo, Dom Marçom de Souza, você pega, por exemplo, aqui o Dom Silvério Gomes Pimenta, Antônio Viçoso, a lista não acaba, posso ficar aqui uma hora falando de Cléreo Tramontano, que apoia a independência, Dom Romualdo de Souza Coelho, qual o principal cara responsável por anexar o estado do Grão-Pará ao Brasil? Dom Romualdo de Souza Coelho, o tio do Dom Romualdo de Seixas, que era muito amigo do Papa Pio IX e do Gregório XVI e ele anexou o Grão-Pará ao Brasil e por isso o nome do título do herdeiro depois do Príncipe Imperial é Herdeiro do Grão-Pará, em homenagem a esse bispo ultramontano. Agora, Dom Miguel Formação, eu já respondi, ele foi educado pelo Freire de Arrápida, igual o do Pedro I, o Freire de Arrápida que foi fundamental para a nossa independência, a Vila Francada, não, não acho que a Vila Francada foi um heroísmo, sobre o Miguelismo eu tenho sérias dúvidas que dá para elaborar mais para frente, para mim o Miguelismo é um Carlota-Joaquinismo, o Dom Miguel não fazia nada que mandava a dona Carlota-Joaquina, ela foi uma consequência, cara, primeiro da indireza do Brasil, eu acho impressionante, como que dá para ser Miguelista com independência, primeiro que o Dom Miguel não era contra a nossa independência, começa por aí, entendeu? isso eu posso elaborar mais para frente, inclusive se você quiser, o Dom Miguel não era contra a nossa independência, tanto que a Vila Francada só foi possível graças à indireza do Brasil, as cortes de Lisboa mandaram tropas sem parar para o Brasil, as cortes enfraqueceram, ficou muito fácil você invadir lá, então foi a congruência de vários fatores, primeiro, a independência do Brasil, segundo, a morte de um maluco lá que morreu em novembro de 22, não lembro o nome agora, mas era um dos caras mais populares das cortes, e segundo, é o cartismo francês, que é quando o Carlos X, ele toma lá o poder na França e faz enfrentos liberais, aí isso meio que influencia a Espanha e Portugal. Sobre a dívida da dependência, esse é o argumento mais idiota que você pode pensar, contra a dependência, porque todo o país tem dívida, não dá para você escolher um país, se é bom ou não, de dívida, se não nenhum país presta, entendeu? Todo país tem dívida. Você citou o livro História, não é História, é o Brasil Colômbia de Banqueiros, do Gustavo Barroso, sendo que esse livro, ele prega da independência, em diante, justamente por quê? Porque se ele pegasse desde 1500, ia ser tipo quatro volumes de Portugal Colômbia de Banqueiros para só o outro falar do Brasil, entendeu? Porque antes, esse argumento de que o Brasil era Colômbia de Banqueiros, parte do pressuposto que ele não era antes, entendeu? Que Portugal não era Colômbia de Banqueiros. E a dívida que o Brasil abriu foi justamente para pagar Portugal, para Portugal se reconstruir, para o Domingão jogar no lixo esse dinheiro para fazer uma guerra civil à toa. Então, é basicamente isso. Além da Inglaterra odiar o Dom Pedro I. A única vez que o Dom Pedro I elogiou Napoleão na vida dele foi por causa do anti-britanicismo do Napoleão. Sobre o Dom João assassinado, isso aí é verdade, é bom assinalar também que o Dom Miguel tinha bem mais motivos para matar o Dom João do que a maçonaria. E a prova que a maçonaria está vendo tudo isso é que você citou o apoio do Wellington e o Dom Miguel. O Wellington é um maçom, entendeu? O Wellington é um liberal maçom. Sabe, não dá para você criticar o Dom Pedro I, ele ficou aqui um pouco na maçonaria, então ele é culpado pela vida inteira e o Wellington, que era maçom, e não, não é culpado, ele pode pegar o Miguel e está livre, entendeu? Mas é isso. Sobre a guerra civil portuguesa eu vou abordar em outra hora. Então, é isso. Mas sobre o Dom Pedro especificamente é isso. Você tem o primeiro reinado, que é onde você tem a disputa entre tudo o que é ruim, que é maçonaria, José Bonifácio, todo esse tipo de coisa, junto contra a igreja, o ultramontanismo, a monarquia, Dom Pedro I. no Brasil, no Brasil é isso, entendeu? Não vou falar de Portugal por enquanto. Mas no Brasil foi isso. Tanto que depois o Gustavo Barroso, ele mostra no livro dele que o Bonifácio tentou pagar meio que um cara para matar o Dom Pedro I, se eu posso elaborar mais para frente, mas por enquanto é isso, eu devo ter duas horas. É isso, final. Bom, perfeito. Sua palavra, então. Quer fazer as tuas perguntas primeiro, Misacho, para eu fazer minhas considerações depois? Eu acho melhor você fazer primeiro, porque acho que são... É melhor desenvolver primeiro melhor a discussão para depois eu colocar isso em falta. Estou colocando fone de ouvido só um instantinho. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Beleza. Então, deixa eu abrir aqui minhas anotações. O Rafux diz o seguinte, o clero ultramontano nasceu com a independência. Dom Romualdo era ultramontano, intancável. Uma das características do ultramontanismo é ser eminentemente a favor da infalibilidade papal. O Dom Romualdo rejeitou aqui no Brasil a encíclica mirarivosa do Papa Gregório XVI. Ou seja, é muito, 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 muito contraditório você dizer que ele era ao mesmo tempo ultramontano e também simultaneamente dizer que ele estava rejeitando a encíclica mirarivosa aqui no Brasil. Eu acabei de colocar aqui no chat do Twitter, então quem quiser conferir vai poder olhar disso daí. Outra coisa que eu tenho a dizer, que eu coloquei aqui no chat, sobre o Frei Sampaio ser maçom ou não. Olha, novamente, volta ao meu ponto, novamente volta ao meu ponto. Se ele foi iniciado na maçonaria ou não, pouco importa. Aqui no chat do Bispeis está aí também, a Folha Maçônica, com os iniciados. Então eles estão comemorando o Frei Sampaio, um homem que ajudou na independência, no dia do fico, etc, coisa e tal. Então é o seguinte, se ele foi iniciado ou não, pouco importa, mas como é que é essa história? Ele vai lá, dá dois discursos e não é maçom, só vira maçom na terceira? Isso aí é uma coisa um tanto ridícula, para falar bem a verdade. Se ele tinha as ideias maçônicas, ele era maçom. Se foi iniciado ou não, tanto faz, tanto faz absolutamente. Então a ideia de que o clero ultramontano nasceu com a independência estava se provando cada vez mais que o clero já era anticatólico, que esse clero já estava alinhado com a maçonaria antes mesmo da independência. Dizer que Dom João VI não perseguiu a maçonaria é falso, coloquei também aqui o decreto que ele publicou, dando pena de morte para a maçonaria aqui no Brasil, e aí dizia o seguinte, a maçonaria só chegou para tirar foto no dia da independência. Bom, se o Frei Sampaio já ia dar discurso na maçonaria, se Dom João VI disse que fez o decreto dizendo que a maçonaria tem que ser punida com a morte, como é que a maçonaria caiu de paraquedas na independência? Essa é uma ideia completamente sim, completamente transtornada, eu não consigo entender a lógica de uma coisa dessas. Os problemas liberais de Dom João VI foram corrigidos com Dom Pedro I. Só piada, pensar que uma constituição que permite a liberdade religiosa seria a correção de um liberalismo. Não faz sentido algum. Você falou o seguinte, Matheus, eu fiquei surpreso que você falou que Dom João VI fugiu. Como é que é isso? Uma retirada estratégica não é fuga. É claro que a mudança da capital de Portugal para o Brasil já estava sendo planejada há muito tempo, eu sei disso, todo mundo sabe disso. Agora, foi uma fuga, obviamente. Ele combateu, ele foi para cima de Napoleão? Não, não foi, ele veio para o Brasil justamente para não combater, isso é uma fuga. Agora, não quer dizer que é uma fuga de covardia, que ele tinha obrigação moral de ir lá e peitar Napoleão. Não tinha, não tinha condição de vencer, mas assim, é uma fuga e está tudo bem. Não é que ele é menos rei por causa disso. dizia o seguinte, a independência foi um processo, mas ao romper, que a independência foi um processo. Só que quando se rompe com o Dom João VI em 1825, se rompe com as traduções lusitanas, se adota uma constituição, coisa que o Estado português nunca teve, uma constituição eminentemente liberal, que permite a liberdade religiosa, entre outras coisas, você só reforça o meu argumento de que se no dia 7 de setembro de 1822 a independência poderia ser justificada, depois da Vila Francada ela se provou ou um estelionato ou a partir daí virou o golpe. Então, aí fica a pergunta também, Rafux, dizer que, argumentar que o Brasil não era soberano antes de 1922 e virou soberano com a independência, quer me dizer assim, que vender o Brasil para os Rothschilds é garantir a sua própria soberania? É uma coisa assim, todo o país tem dívida, então ter dívida com os Rothschilds está tudo bem, e 20 milhões de libras esterlinas, ou seja, dinheiro que ninguém tem no mundo inteiro, não quer dizer que é uma venda. Quem tiver interesse, procura aí o livro The History of the House of the Rothschilds. Lá vai estar dito explicitamente, é um PDF de 60 a 70 páginas, vocês encontram com bastante facilidade no Archive e outras fontes desse gênero, dizia o seguinte, o Brasil se tornou um estado Rothschildiano, muito mais do que todos os outros países na América. Dizer que a independência foi a independência quando você se vende para os Rothschilds, intancável, uma coisa dessa, não conseguiu vir realmente intancável. O Brasil, a independência foi um projeto ultramontano. Novamente, volto aqui, como é que foi ultramontano com um rei, um imperador, Dom Pedro I, liberal, que vai para Portugal, promoveu o liberalismo e Dom Pedro II, nem se fala que você mesmo falou que ele foi um liberal. Ou seja, um projeto ultramontano que o primeiro imperador foi francamente maçom, derrubou o irmão que era o rei mais católico de toda a cristandade e o filho dele, Dom Pedro II, apostata publicamente na sinagoga de Jerusalém. Como é que é uma coisa dessa aí? Eu não estou dizendo aqui que ele era um judeu praticante e tal, não sei o que. Agora, se ele era ecumênico, ele apostatou da fé católica no ritual da subida do doutorá. Não gostou, não sei, faz aí o que for. Maçonaria sobre o Frei Sampaio foi isso aí. Dom João VI, independência do processo, problemas de... Sim. Ah, você disse o seguinte, a prova de que o Brasil era um Estado católico foi que houve a questão religiosa, ou seja, o Estado é católico quando não é perseguido. Isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Dizer o seguinte, ah, então, por que perseguiu a igreja? Prova-se que... Por que se perseguiu a igreja? Prova-se que o Estado era católico. Ora, o Estado católico está perseguindo a igreja católica, e isso prova que o Estado católico é católico. Eu não sei se eu preciso continuar nessa linha de argumentação não faz o menor sentido dizer o seguinte, nossa, mas o clero foi muito mais perseguido fora, e aqui no Brasil, perto do que fizeram na Argentina, Dom Pedro II era um amigo de Dom Vital. Um amigo que prende e depois morre em condições suspeitas. Aí isso aí prova que isso aí é um Estado católico. Cara, eu acho que você não entende o que é ultramontanismo, eu acho que você não sabe o que um clero conservador, um clero tradicional de verdade, um clero contra-revolucionário. Todos esses homens que você falou aí promoveram a Revolução, todos os homens aí, todos esses bíspos, esses cleros que você citou, estavam ligados com a maçonaria, são aplaudidos com a maçonaria, estão tudo certo aí. Aí você fala o seguinte, ah, mas só perseguiram dois bispos no Brasil. Isso aí mostra a decadência da igreja no final do século XIX, década de 80. Mostra que o seguinte, dois bispos eram pró-catolicismo e os outros bispos estavam lá, a vida boa não era perseguido porque não se metia com a maçonaria. Muitos desses aí eram maçons eles mesmos, não dá pra provar esse tipo de coisa, mas a gente venda ali o contexto histórico, você vai ver que é o seguinte, olha, se dois bispos eram contra a maçonaria, os outros bispos não apoiaram esses bispos e ficaram do lado da maçonaria e a maçonaria não perseguiu os demais bispos, então Dom Vital e Dom Macedo Costa não eram da maçonaria e os outros bispos eram filo-maçons, eram ligados com a maçonaria de algum modo. Então assim, intancável tudo isso aí foi dito, que Dom Miguel não era contra a independência, bom, de fato, isso reforça o meu ponto, no dia 7 de setembro, você tem, 7 de setembro de 1822, foi católica, que a independência ali ela tinha algo, você pode argumentar isso, que ela estava ali tentando preservar, preservar o Brasil da influência das cortes maçônicas portuguesas. Agora, se Dom Miguel não era contra a independência, isso reforça o meu ponto, de que ou a independência subiu a cabeça de Dom Pedro I, ou houve um estelionato puro e simples que se revelou depois da Vila Francada. Sim, de modo geral, é isso aqui, meus breves comentários sobre a questão, intancável. Termino assim a fala. Eu gostaria, antes de, antes de, talvez o Rafux responder, é que parece que a gente está focando em questões históricas muito ambíguas. Não, não é ambíguas. Eu vou... Deixa eu comentar, Rafux, você já rebate. Desculpa. Muito ambíguas no seguinte sentido, mesmo as fontes primárias sobre esse assunto, elas... Existem fontes primárias que corroboram, no meu ponto de vista, com as duas narrativas. É... E antes de vocês entrarem numa discussão, se a independência foi no primeiro momento uma coisa e depois mudou, ou se foi, de fato, desde o início, um estelionato, ou qualquer outra coisa desse tipo, eu acredito que haja, e eu acho que é o mais prudente de se pensar, é... um meio termo nessa questão toda. Pode ser muito bem que tenha sido, de fato, um pouco das duas coisas. Você pode dizer que existia uma ala que foi majoritária até o início da independência do Brasil, que era católica, que tinha as motivações católicas. Isso aí se abeniza o Brasil desde sempre. Ô Rafux, não me interrompa, cara. É que tu é mediador que vai poder bater, mas tá bom, vai lá, pode falar. E ao mesmo tempo, existia uma outra ala que ao longo do tempo se desenvolveu melhor e mudou as coisas. Mas talvez não seja um sim ou não. Ou foi um estelionato, ou mudou, sabe? Pode ser um misto das duas coisas. Agora, complementando o que eu ia falar. Sobre o Dom Romualdo, eu nunca vi esse registro de que ele negou a encíclica Miralvo. Misashi liberal. Pode prosseguir. Brincadeira. Em poucas das duas coisas, né? Enfim, continuando. Então, sobre o Dom Romualdo, eu não vi onde ele nega a encíclica, muito pelo contrário, dentro das possibilidades dele. Ele tentou suprimir a liberdade de imprensa e impediu várias coisas. Não só do Romualdo, como diversos outros bispos. Quem tiver, como o que eu citei aqui até agora, quem tiver interesse em estudar mais sobre isso, tem dois livros muito bons. Um foi sobre o esquerdista que ele não gosta muito do Império, nem da igreja, que é o Ítalo Domingos Sainte Roche. É questão de consciência. Quem quiser achar, procure esse livro na Amazon. Um outro documento que eu gosto muito é esse aqui. Eu coloquei o título que é um documento acadêmico feito por umas 400 páginas, que é Os Padres Políticos na Formação do Estado Nacional Brasileiro, onde basicamente listinha, aqui os padres liberais e aqui os ultramontantes. Você viu o que cada um fez. Entendeu? E você vê que os ultramontantes foram bem mais importantes, em especial no segundo reinado. O Ítalo Sainte Roche cita essa importância da ordem do segundo reinado. Em pequena escala, o João Camus de liberatores também, mas o Dom Romualdo, qualquer pessoa que lia a biografia dele, vê que a relação dele com o Papa não era de negar as coisas, não. Era de um cara que segue ordens. Ele trocava cartas com o Pio Nônico, com o Gregório XVI. Sobre... Mas também, tipo, não é só ele, tem muitos outros. sobre Frei Sampaio Maçom. Eu já vi esse folheto aí, só que eu... Quando você estuda histórico, você tem que pegar provas históricas de historiadores da maçonaria. E a maioria deles fala que não. Entendeu? Eu até conheci alguns maçons, eu nunca entrei numa loja, Deus me livre, mas... Eles falam que Frei Sampaio não foi maçom e não tem registro desse tipo de negócio. Agora, você falou as duas reuniões, que não importa porque ele participou de reuniões. Então, qual que é a reunião? Oliveira Lima nos esclarece esse assunto. Oliveira Lima nos mostra que a reunião foi o quê? Foi sobre o jornal dele, o Regulador. O jornal que é o seguinte, ele defendia, como eu falei, um regime constitucional, que é constitucional na forma, mas antes em regime no âmago, no caroço. E ele fez um... Ele tinha esse jornal chamado Regulador. Nesse jornal, ele falava suas ideias com uma linguagem, assim, liberal, para os caras não pegarem, mas com ideias conservadoras. Até que um dia ele pegou, pegaram, entendeu? Até que um dia ele fez um artigo anti-maçônico, a maçonaria pegou, obrigou ele a participar lá de uma... Não foi tipo uma reunião, foi literal intimação. Ou você participa, ou você morre. Aí ele participou do negócio, Oliveira Lima, ele trata, ele transcreve tudo, sai no livro dele, o movimento da independência, quem quiser ver. Então, foi sobre ameaça, foi sobre coação. E depois tentaram matar o cara e acabaram com a vida dele. Agora, Dom João e a maçonaria? Sim, Dom João fez uma lei da maçonaria, só que tem um negócio, tem a lei e tem o segmento da lei. Dom João fez a lei, mas ele perdoou os maçons da Revolução de Pernambuco, porque o... Isso aí é... Não sei porquê, na verdade, mas ele perdoou os caras. se não perdoasse, o irmão do Bonifácio era para estar morto, entendeu? O Antônio Carlos, o que para mim seria um grande... O único erro do Dom João do Dom Pedro foi matar o Bonifácio. Eu odeio esse cara, realmente, você não sabe porquê odeio ele. A constituição que o Bonifácio estava fazendo, essa era maçônica, tinha coisa anticlerical e tudo mais. O Pedro foi lá, acabou com isso daí, entendeu? Como eu próprio disse, o próprio método a gente elogia a Constituição do Império. Sobre a liberdade religiosa, aí é um ponto, sim, aí que dá para debater, se o Império tinha liberdade ou não. Como eu mostrei, sobre o Dom João VI tinha um certo liberdade, mesmo tendo Constituição sobre o Dom João VI, aí sobre o Dom Pedro II, um pouco assim também teve. Agora, Dom Pedro I não dá para dizer que teve, entendeu? E também não dá para dizer que ancia e regime é sinônimo de um regime católico que segue a risca. Você vê o saco do Império Romano e Germânia que é um grande exemplo disso, né? Mas, em resumo, tipo, quando você tem a sua religião e você não pode praticar em público, normalmente você pratica ela em casa, escondido, entendeu? Então, você dizer que a pessoa não pode praticar a religião dela em público só em privado e dizer que não pode praticar a religião que não é católica faz a mesma coisa. Na minha opinião, mas isso aí é uma interpretação pessoal minha. Agora, voltando para o quesito histórico. Eu falei que eu ia tratar do miguelismo mais para frente, então agora eu vou tratar do miguelismo finalmente, vamos para os finalmentes, que tem tudo a ver com o que ele falou. Por que que não reuniu duas coroas? Por quê? Eu te digo por quê. Um minuto, vou tomar uma água. Isso aí, inclusive, é um argumento do seu próprio amigo, Rafael Queiroz, que apresentou uma bibliografia sobre esse tipo de coisa e depois foi pesquisar mais a fundo e é a pura verdade. Que é o seguinte, quando o... Primeiro que você tem que entender o seguinte, Vila Francada e Independência do Brasil são consequência, entendeu? Primeira Independência do Brasil, depois Independência de Portugal, da maçonaria. Até aí tudo ok. Aí teve 23 que foi o... O José Honório Rodrigues chama Revolução contra Revolução, entendeu? Aí em 23 foram da Conta Revolução. Então, o Dom Miguel Castro maçom lá em Portugal e o Dom Pedro aqui no Brasil. Até aí estava de boa. Até que você tem o acordo das duas coroas em 25, que inclusive foi... pode parecer que demorou, mas foi até rápido. Na Espanha, você demorou algumas até o século XX, até tipo 1866, tá ligado? O Vaticano também foi bem rápido, relativamente falando, porque você tinha aquela fila gigante de bispos de várias promissas da América que o Papa não dava reconhecimento. Aí no Brasil, tipo, apareceu um cardeal lá, que eu não lembro agora... É cardeal abate alguma coisa, é um nome meio italiano. que ele viu lá o cara do Dom Pedro I e falou, você é amigo do Dom Pedro I? Ah, amigo do João VI. Levou o cara ao Brasil e foi reconhecido rapidamente. Não teve nenhum tipo de sanção de nada do tipo. Então teve esse reconhecimento pacífico, como um divórcio, basicamente. E nesse sentido, o que houve? A vontade do Dom Pedro I, isso até o Paulo Rezuti comenta, era de reunir as duas coroas. Acontece que, se o Dom Pedro pegasse, ok, agora que acabou o furor, vamos reunir, reunião, entendeu? Tipo, meu filho que morreu por causa disso, não importa. Inclusive, na Bahia, por exemplo, os portugueses tinham o costume de matar e estuprar freiras. Teve uma mártir do catolicismo, que é a Joana Angélica, que está como Santa Joana Angélica, tem processo de beatificação para ela na igreja, e ela sofreu esse tipo de coisa, entendeu? Isso aí vai ignorar, entendeu? Então, não dava para você, vamos fingir que nada aconteceu e voltar como era antes. Não dava. E aí que está. No Brasil, quem não queria reunir as duas coroas era a maçonaria, os liberais, entendeu? Os liberais não estavam nem um pouquinho afim disso. Em Portugal, era o contrário. Em Portugal, quem não queria reunir as coroas era uma galera mais católica, mais stress e tudo mais, que era uma galera mais nacionalista. Entendeu? O Dom Miguel, ele age nesse sentido, de não reunir duas coroas. Quer dizer, no primeiro é o seguinte, você põe a construção nos dois lugares, obviamente, você vai ter que dar um mil e um ajuste para Portugal, e funcionou uma época, entre 26 e 28, que ficou a Dona Isabel Maria como regente, você teve carta foral, teve todo esse resto, enquanto estava ela como regente. Aí chegou o Dom Miguel, aí não teve como, aí o Dom Miguel fez um mar de sangue, mas o intuito era esse, era não se unir de volta ao Brasil. O argumento religioso do miguelismo estava lá presente, mas o principal era não vamos nos unir com o Brasil de novo, entendeu? Não queremos mais voltar a ser escravos. Se você pegar, tipo, tirando os métodos, em objetivo, o Dom Miguel defende o mesmo que a Revolução do Porto, que é o ressurrimento, igual também está, o ressurrimento de Portugal liberal e anti-britânico, entendeu? A diferença é que o Porto faz para o meio liberal, o Dom Miguel é igual o Napoleão, ele chegou lá e vai agora para o meio conservadores. O Napoleão também recebeu elogios do Papa, desse tipo de coisa. Inclusive, uma das grandes coisas que os caras falam aqui, ai, Napoleão se coroou sozinho, ainda bem, né? Imagina o Papa coroando os caras que mais perseguiu a igreja. Mas o principal da Guerra Portuguesa começou com essa questão, entendeu? Aí depois de uma questão mais chã, que o Dom Pedro não vai ter muito o que fazer, porque ele sofre uma revolução maçônica, essa sim, maçônica, do 7 de abril, que foi na década de 30 do século XIX, você teve várias evoluções no mundo, incentivadas pela revolução que depois o Carlos X, e Níseo sofreu no Brasil o Dom Pedro I, que o Dom Pedro I era visto como um baluarte do ancien regime, na América Latina, o Bolivar, para invadir o Brasil se o Dom Pedro I não saísse, esse tipo de coisa, aí ele renuncia para lutar pelo trono da filha, só porque era da filha, entendeu? O Metternich, que teve que ficar do lado do Dom Miguel nessa questão, que era amigo do Dom Pedro I, o cara rasgava os cabelos, leiam o livro Dom Pedro e Dom Miguel da Guerra da Sucessão, porque o Dom Miguel era um cara burro, tinha dois planos, tinha o da Santa Aliança e o do Dom Pedro I, o Dom Pedro I fez o plano dele, qual que era o da Santa Aliança? Para não fazer uma guerra, vamos aceitar a Constituição e tirando aqui um artigo aqui e outro ali, até que vamos abolir isso de fato, deixar uma progressiva para que Portugal não perca com isso. O Dom Miguel vai lá e divide o país em dois, aí, entendeu? Ele fez o que o Dom João não queria fazer, por que o Dom João não alertou a Santa Aliança para restituir a coroa para ele quando a Revolução do Porto? Porque isso aí ia abrir Portugal de forma que ele ia virar um balcão de negócios, então é isso que o Dom Miguel faz quando inicia a guerra. É por isso que não tem Revolução dos Coroas, entendeu? Porque o Dom Miguel incentiva essa xenofobia no povo português. No Brasil tem o contrário, o xenófono do Brasil era o José Bonifácio. O Bonifácio tinha um jornal chamado O Tamoio, que você vê, o Tamoio era uma tribo que ficou contra os portugueses na colonização, só que também ficou contra o catolicismo, já mostra como o Bonifácio é um bosta. Mas o Dom Pedro conseguiu tancar esses caras que eram contra a reunião das coroas. Aí o Dom Miguel não, o Dom Miguel pegou esse nacionalismo português e criar essa heresia de quinto império, de sebastianismo, os caramba, e fez o que fez, mandou a direita portuguesa para a morte. Aí que é um fenômeno importante, porque depois disso a direita portuguesa morre, ele manda todo mundo para morrer. Aí Portugal fica sem direita, aí você vê 1870 e 1880 mais ou menos, dois países, você vê Portugal, tem partido socialista, entendeu? É esse o nível. Enquanto no Brasil não, inclusive em Portugal nesse mesmo período se abole as organizações do reino. No Brasil fica até depois da república, e eu não sou fã da república, mas a república do Brasil tem esse crédito que ela não aboliu diretamente as coisas, ela foi progressivamente e durou mais tempo. Mas também no Brasil porque tinha uma direita de fato. No Brasil você estava nessa mesma época, década de 70 e 80 do século XIX, o Brasil era lotado de ultramontano, a moda era ser ultramontano, entendeu? A monarquia caiu porque o Dom Pedro II prendeu o Dom Vital, entendeu? É isso que eu quero dizer. Não é, não é, é uma monarquia católica porque ela persegue católicos. Não, primeiro porque toda monarquia católica persegue católicos, uma hora ou outra. A principal, Portugal. Não, a principal historicamente é a França, segundo lugar, Portugal. Você pega a dinastia de Borgonha quase inteiramente descomungada, por quê? Porque ele tinha o péssimo hábito de pegar bens da igreja para dar para os judeus. Em parte, o grande, o que você mencionou no começo de Portugal foi por causa disso. Aí você vê, quase, até o Dom Diniz, quase todo mundo descomungado. O Dom Diniz, esse cara sim, esse cara era o brabo. Mas é isso, enquanto no Brasil, não tinha, o ultramontanismo reinava em tudo. A coisa que você mais tinha no segundo reinado era a ordenação de bispo ultramontano. Essa era a regra. Tanto que, como eu disse, o império caiu porque ele foi pegar com as ordens religiosas. Mas é isso, então é isso que eu quero explicar. O catolicismo nesse sentido. Porque se uma nação não é católica, você não tem uma importância gigante do catolicismo. Se o catolicismo não é religião oficial, não vai ter questão religiosa. A questão religiosa não foi perseguir, entendeu? Foi porque é um país católico que perseguiu, senão não seria uma questão, entendeu? Um problema gigante a ser resolvido. Porque a Rússia comunista matou um padre, entendeu? Isso aí vai dar uma balada no sistema comunista? Não, porque a Rússia não é uma monarquia católica. Agora o Brasil era. Por isso que a questão religiosa foi um problema, entendeu? Por exemplo, Portugal também teve uma questão religiosa. Teve uma não, teve várias, mas as que eu mais gosto de citar é essa aqui. O bispo do Porto, o Martinho Rodrigues, que queria fazer lá uma... seguir a ideia do Papa e posteriormente ele foi morto pelo rei de Portugal. E o que eu citei no começo do meu documentário que é o Gabriel Malagrida. Esse cara é o bravo. Esse cara, ele defendeu. Não, o Portugal vai ser destruído pelo anticristo. O anticristo não é nem espanhol, nem moro. Ele é relativismo, ele é o liberalismo. Leiam o que esse cara escreveu, o Gabriel Malagrida. Ele é do Brasil aqui, ele foi morto por pombal, entendeu? Então, isso é um problema com a igreja, porque só países que são católicos tem problema com a igreja. Não tem como um país protestante ter problema com a igreja. Ele é protestante. É essa coisa básica que eu tenho que explicar. Deixa eu ver se ficou com uma coisa. Ah, lembrei. Se vocês forem ler os livros que eu citei sobre o ultramontanismo no Brasil, vocês vão ver que o principal foco era o que eu falei no começo, que era você fazer a missão do Brasil desde 1500, que é implantar o Conselho de Trento, entendeu? O Dom Pedro II, ele tem esse lance gay dele de democracia dos caralhos, mas ele, pelo menos, tirando o Dom Vital, não perseguiu mais ninguém. Ele dava liberdade tanto para os caras cringe gay, que falavam merda de coisa sagrada, mas também dava liberdade para os ultramontanos refutarem e dava o principal que é dar cargos e meios financeiros para esses caras conseguirem bancar o movimento de reforma dele. O principal, que eu mais gosto, que vocês veem isso na... Procurem depois um PDF chamado Dom Romual Antônio de Seixas de a reforma da igreja na Bahia. Esse é um dos melhores exemplos do porquê o Império nasce com a reforma ultramontana, entendeu? O Império nasce como uma contra-reforma à reforma protestante, o Brasil nasce em 1500, e o Império nasce como uma reforma ultramontana. O Dom Romual ele pegou para ele essa cruz de... Alguém... Dom Romual de Seixas que você está falando ou Dom Romual de Coelho? Então, o de Seixas era o brabo. O Coelho também era legalzinho, mas é mais ou menos, sabe? Não era tão ultramontano. O Dom Romual Antônio de Seixas ele tem a biografia dele, que é Memórias do Marquês de Santa Cruz, que é tipo, o Marquês é um dos top título no miliárquico e ele é um dos caras ultramontanos do Império. E ele pegou como a meta da vida dele, procurou esse PDF depois, que é Dom Romual da Reforma da Igreja da Bahia, que é o seguinte, eu, Dom Romualdo, e tipo, os dois é parente, o Zoso Coelho, ele também participou da independência, só que ele é tipo, ele é tio do Dom Romual Antônio de Seixas. Esse aí, o Dom Romualdo, ele pegou como missão para ele o seguinte, eu vou consertar a cagada que o Pombal fez em educação, que é o quê? Seminário de Olinda, lá era o antro do iluminismo, tudo de mal saiu dali, entendeu? Convidação do Equador, tudo, tudo, Padre Feijó, tudo que puder que saiu de mal do Império, saiu dali, entendeu? Ele pegou, eu vou pegar isso aqui, eu vou consertar esse negócio. Em parte, a quantidade de vezes que o Nordeste se rebelou, sabe, contra o Império em revoltas maçônicas, meio que os maçons morreram todos, tá ligado? O Frei Caneca morreu tudo, meio que ficou um terreno limpo para ele fazer a reforma dele. E ficou um negócio fantástico, não à toa, de onde que é Dom Vitão e Dom Macedo Costa, a Nordeste. Então, assim como no Estados Unidos você tinha esse lance de estados que votam mais republicanos e mais democratas, no Brasil em pé tinham estados mais ultramontanos e que tinham essa tradição ultramontana. No caso do Brasil Império que construiu foi o Nordeste. Mas é isso. Estudem os livros que eu falei que são fontes que são pouquíssimas divulgadas no meio. Não tenho mais o que falar, não. Posso falar brevemente aí o Misashi abre para perguntas dele e os demais? Tá, só vou colocar o fone aqui um minutinho. Estão me ouvindo bem? Em alto bom som. Maravilha. Então, quero lembrar que a frase que o Rafux disse toda monarquia católica persegue católicos. Eu gostaria de ver alguém do tipo mostrar a São Luís IX perseguiu algum católico. Toda monarquia católica persegue católicos. Rafux. É impossível concordar com uma coisa dessa. Eu perguntei aqui para deixar bem claro se foi Dom Romualdo de Seixas que o Rafux estava falando que era ultramontano. Aí aqui palavras do Rafux. Dom Romualdo de Seixas era o brabo. O aspas brabo, segundo o Rafux vai lá rejeita mirar e voz a aplicação dela na diocese da Bahia. Falando que todo mundo já sabe que a infalibilidade papal que não tinha sido definida em dogma na época era furada era besteira e tal não sei o que. Justamente a definição de ser ultramontano é apoiar a infalibilidade papal entre outras coisas. Então, bom, a minha tese do início ao fim foi que o Império as coisas que o Rafux fala tanto de problemas quanto de coisas boas que o Brasil foi fundado para ser uma marca da aliança de Portugal em 1500 e tal não sei o que. Beleza. Eu não estou falando aqui do reinado do Reino Unido estou falando aqui do período pré-independência. a minha exposição do início ao fim foi a independência o primeiro reinado e o segundo reinado. A minha tese foi de que Dom Pedro I era maçom Dom Pedro I era anticatólico ele lutou contra o catolicismo em Portugal Dom Pedro II apostar toda a fé católica Dom Pedro II ou Pedro I apoiar a verdade religiosa que é condenada pelo Mirário Vossa condenada pela igreja católica então assim tudo que eu falei basicamente o Rafux não tocou no assunto várias coisas assim interdivessou passou pra frente a minha tese é muito simples esse império não foi católico esse império foi liberal e portanto um católico como eu não podemos apoiar o império brasileiro se você é católico você tem que saber claro que o império foi melhor que a república antes que alguém venha me chamar de republicano aqui que é uma mentira eu não sou republicano o império foi melhor que a república sim mas ainda assim foi um império muito porcaria um império que eu estou falando aqui do ponto de estritamente religioso estritamente filosófico moral um império anticatólico liberal todo mundo aí era contra contra o catolicismo no primeiro reinado no segundo reinado isso aí não foi falado não foi falado de modo algum exatamente isso Misashi quer falar alguma coisa? não, não você terminou ou você ainda vai agora já compartilhou as conclusões finais acho que está exposto para todo mundo eu publiquei aqui no chat as minhas fontes quem quiser mais alguma coisa me segue youtube vamos aí eu gostaria de fazer algumas considerações e são umas considerações que eu quero que depois os dois vão me respondendo nela não são bem perguntas mas são mais certas questões que acho que seria interessante que os dois me respondessem bem a gente está aqui em uma discussão onde ambos os lados são católicos eu não vou entrar em questões de posição perante a crise na igreja porque eu acho que em uma discussão política como essa isso não é relevante eu conheço tantas pessoas que são por exemplo da fraternidade que são desde pedristas a miguelistas e do contrário também com sede vacantistas eu conheço pessoas em ambas as posições o ponto que eu queria chegar é o seguinte que a nossa discussão eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não mas esse é o meu ponto de vista até porque eu tenho uma visão mais neutra sobre esse assunto claro preciso me aprofundar mais mas no tanto que hoje eu estudei sabe do que eu ouvi pessoas discutindo essa questão eu realmente fico tentado por argumentos de ambos os lados mas o ponto que eu quero trazer aqui é de que essa seria uma discussão mais de interpretação de narrativa histórica do que em si de discordâncias em pontos políticos no seguinte sentido eu estava até discutindo com o Larsen porque em determinado momento ele acusou isso não agora o Rafux de ter posições liberais por causa da posição dele em relação a esse assunto certo eu não vejo dessa forma eu acho que a gente deveria tratar essa discussão muito mais como nós partimos das mesmas premissas e quais premissas bem as premissas de uma visão tradicional sobre a política uma visão tradicional católica sobre a política e tem como fim último o reinado social de nosso senhor jesus christ e a doutrina social da igreja certo só que a partir dessas premissas vocês chegam a conclusões sobre a interpretação de um evento histórico que são diferentes eu não estou dizendo que as duas são válidas é claro que se você tem as mesmas premissas e chega a conclusões diferentes algo de errado em algumas das conclusões mas eu eu gostaria de saber de vocês se vocês não conseguem enxergar dessa mesma forma que eu certo que é muito mais uma discordância no sentido de interpretação histórica e eu não estou tirando o mérito da questão porque a história é um fator muito importante o entendimento que você tem da história muda coisas mesmo no presente certo mas ao mesmo tempo e tirando esse aspecto eu também não vejo como essa diferença de interpretação histórica muda significativamente a nossa atuação política hoje e eu digo em que sentido bem vocês estão em posições contrárias o Rafux ele faz parte eu não tenho certeza se o Rafux só ajuda ou se ele faz parte oficialmente da ação orleanista não faço parte de nenhum movimento nenhuma ação política nada eu sou um intelectual comprometido com a verdade somente mas intelectualmente falando você segue essa linha eu não sei o que eles pensam eu não vejo vídeos no youtube de mais de uma hora eu só uso youtube para ver Everson Zorio é isso entendi mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte por exemplo eu acho que mesmo quando a gente assume a visão histórica miguelista sobre esse aspecto eu não acho que isso tenha grandes mudanças na nossa atuação política hoje mesmo por exemplo se o Brasil e Portugal ao mesmo tempo deu a louca no mundo os países se convertem novamente e a partir disso sobem regimes católicos que estabelecem a doutrina social da igreja católica no governo no governo de ambos os países não necessariamente mesmo se você assumir que a independência foi sim um erro histórico e que Dom Miguel estava sim correto mesmo que se a gente assumisse mérito não necessariamente os dois países precisariam se reunir hoje não estou dizendo que eu seria contra também se houvesse essa eu só estou dizendo uma discussão que eu já fiz com o Rafux também o Rafux fez a pessoa ah não sei o que quem é católico tem que ser monarquista igual eu bem não necessariamente quem é católico tem que defender idealmente como fim último da política o reinado social de nosso senhor Jesus Cristo e a doutrina social da igreja oriental correto a questão é que a igreja declara e a igreja também assume a definição política de governos de São Tomás de Aquino que ele pega de Aristóteles que você tem a monarquia a aristocracia e a república e a degeneração delas que seria a democracia a oligarquia e claro a monarquia ela é privilegiada ela é a forma mais perfeita de governo porém acho que vai fugir do tema e creio que tanto eu quanto o Rafa não, não, não eu não vou fugir vocês já vão entender o que eu quero achar 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 ele vai falar muito do mundo ele não consegue fazer pergunta ele tem que falar para dar a opinião dele o ponto o ponto que eu quero o ponto que eu quero chegar eu quero eu quero ver se vocês acham esse meu entendimento possível a discordância de vocês nesse assunto não afetaria drasticamente no sentido de vocês você só se opõe em um ponto em uma discussão de uma interpretação histórica mas isso fora desse escopo não sentiria grandes diferenças em ambas as visões é só isso que eu queria considerar e ver se vocês não acham que isso é possível se vocês discordam de mim só uma dúvida eu estava lendo aqui a fonte que o Matheus mandou e na fonte fala que o Dom Romualdo ele foi a favor da lei do Clemente Pereira para regular a liberdade religiosa porque inclusive quem tiver interesse leiam é bem estranho que isso aí não cita em nenhuma coisa porque em ciclas no máximo o que eu vi foi tipo segurar um pouquinho para depois se você pegar mirar e voz tipo de coisa tanto o Dom Romualdo contra o quanto o Marcos de Souza todos esses caras vocês podem ver ele seguindo esse negócio à risca eu estou tentando caçar umas biografias dos caras eu vou eu tenho os amigos meus da parte que eu falei que é Rabis e Braga I com Y Rabis H A B S I no caso Y que é o I e Braga é Braga é B R A G é uma página do Twitter tem coisas católicas do Império eu vou se eu achar mais biografia de lá eu mando para lá é isso é isso eu posso fazer minha conclusão ao final aí a gente encerra o negócio já que ele começou eu termino tem que responder o Misacha ainda você quer responder o Misacha sobre a discussão e eu gostaria de saber da parte de vocês se é possível ter esse entendimento de que a gente está no mesmo campo certo no mesmo campo de ação política é claro que alguns podem se filiar a movimentos com interpretações diferentes com diretrizes diferentes mas no mesmo campo no sentido de somos eu estou falando nesse aspecto da política sem entrar em questões teológicas da posição na igreja na crise mas na posição política somos todos católicos que seguimos a posição tradicional sobre política e queremos o reino do sessão do nosso senhor Jesus Cristo e partimos das mesmas premissas assim ah não então você quer dizer se tipo se todo mundo der a mão e se unir para voltar a Brasil e Portugal e os caralhos a quatro e de boa por mim podia voltar até na Ibérica como eu falei pra mim a decadência de Portugal é ser na Ibérica tá ligado esse é o meu problema principal agora unir com o Portugal hoje pra mim é impossível porque Portugal é um país que tem aborto e droga liberada você vê o Brasil já é um país com aborto muito aborto e muita droga você imagina com aborto e droga liberada é porque a questão que eu estou levantando é para nenhum lado acusar o outro de ser liberal ou menos católico claro que um lado pode estar pensado mas não significa que ele parta dos princípios errados também ele às vezes só concluiu de uma forma diferente que talvez seja errado assim eu concordo eu acho que o Matheus devia ler História Secreta do Brasil do Gustavo Barroso que o Barroso mostra como que o primeiro reinado foi o lado do Dom Pedro I barra igreja católica contra os liberais por isso que eu amo o primeiro reinado eu quero fazer quem tiver dinheiro dou no meu pix que eu vou fazer a continuação do meu documentário da independência todo mundo sabe que você não vai gastar o dinheiro com isso não, eu vou gastar com isso é bem de foder mas dou em lá que eu vou fazer um documentário do seu primeiro reinado o primeiro reinado é literalmente o Dom Pedro I contra o mundo o mundo judaico é uma zona da existência judaica entendeu é literalmente o momento Júlio Zévola a Inglaterra vai ser contra ele Estados Unidos vai ser contra ele mano é uma história muito da hora muito da hora quem quiser ver o Space está gravando não sei acho que está gravando o Raphux toma cuidado com as coisas que você fala porque tem bastante gente aqui e você sabe como as coisas tão complicadas toma cuidado com os termos assim sabe precisa mais apito consideração só superficial nada treta tudo que eu falar aqui é porque o Misashi mandou eu falar vai ser a merda posso responder a tua pergunta Misashi? pode pode então o Misashi perguntou se a discordância que eu tenho com o Raphux não é meramente de uma interpretação em cima dos mesmos fatos e se não seria inconveniente da minha parte chamar o Raphux de liberal movimentos aí com trazes de liberal ou até que se eu tiver certo ou se o Raphux tiver certo na prática da prática porque nós dois somos monarquistas isso não alteraria nada na luta política presente e atual respondendo a pergunta sim eu acho que o Raphux é liberal eu acho que eu tenho sim os meus motivos para pensar isso porque eu expus aqui todo o liberalismo dele todo o liberalismo do primeiro reinado do segundo reinado não falou nada sobre o tema não disse aí que Dom Pedro I e Dom Pedro II eram ultracatólicos falou aqui que o pessoal era ultramanotano e não era então eu acho sim que não dá para falar que é liberal que eu não posso dizer que é liberal que é uma mera discordância de interpretação até nos fatos aqui eu estou falando e não está sendo colocado os fatos na pauta por exemplo que Dom Pedro II apostatou publicamente na sinagoga de Londres não foi dito não foi dito nada a respeito disso aí etc então não dá para ter conciliação não é uma mera divisão de interpretações em que nós dois vamos ser amiguinhos e aí está tudo bem a nossa ação restauracionista é totalmente contra qualquer tipo de acordo com a modernidade contra o Halimã eu recomendo muitíssimo para vocês entenderem do que eu estou falando assistam a aula que eu dei sobre o Halimã de Leão XIII em que ele fez o acordo com a República Maçônica Francesa eu fui a primeira pessoa do mundo a trazer esse conteúdo tem lá duas aulas de história eu sei que o Raul Fux não vai assistir porque é versão zói eu já entendi como ele funciona então aí vai ficar claríssimo que o católico tem que ser intransigente sempre não pode ter concordância nenhuma concordância nenhuma com o erro com o liberalismo não pode fazer amizade com os apóstolos com os inimigos de Cristo e aí a segunda coisa foi se isso mudaria na prática a luta política que a gente tem muda absolutamente porque bem se eu acho que o Raul Fux é liberal eu vou também achar que quem defende esse tipo de monarquia é liberal eu sou católico eu não posso ter amizade nenhuma com o liberalismo e é o outro ponto vem aí bom Dom Bertrand além do fato dele defender o Bergoglio como papa apesar de ter as desportanças dele e eu sou sede vacantista só por isso aí já não dá pra tancar ok não dá pra tancar essa questão mas o Dom Pedro II Dom Bertrand ele não vai falar que o bisavô dele apostatou na sinagoga ele não vai falar dos erros da maçonaria Dom Bertrand quando veio aqui em Curitiba ele falou o seguinte não pra mim a independência foi a emancipação de um povo como assim emancipação é claro que ele vai falar que a independência é uma emancipação porque ele quer defender a curva dele do Dom Rafael dos sucessores lá da Casa Real mas eu não acho que é uma emancipação que emancipação é essa independência de coisa que vai pra Portugal rompe com as traduções lusitanas faz guerra lá se vende com as rotechadas isso aí é claramente uma independência um rompimento uma ruptura com o Portugal antigo eu dei lá uma conferência o Rafa que salva bastante aqui sobre o período do reinado brasileiro até a independência eu dei uma conferência no caso a controvérsia católica a vocação a vocação católica do Brasil e Portugal lá eu faço um apanhado geral desde 1200 desde a batalha de Orix a fundação de Portugal até o Brasil moderno e como isso aí tem tudo a ver uma coisa com a outra então sim recapitulando não dá pra ter conciliação nenhuma por quê? porque eu não sou liberal eu acho que Dom Bertrand eu acho que o Rafux são liberais que eles não estão defendendo a integralidade da doutrina que eles estão omitindo os fatos extremamente importantes que mudariam o entendimento das pessoas se as pessoas entendem que ser católico é impossível ser liberal o católico não pode ser liberal e as pessoas entendem que o império foi liberal as pessoas não apoiariam esse império as pessoas não apoiariam essa casa real então não dá pra ter uma concordância nem nos fatos nem na interpretação e então isso aí tem uma divergência política gravíssima que é irreconciliável essa aqui é a minha fase essa aqui é a minha tese tá respondendo a pergunta eu gostaria só de comentar deixa eu peraí o Rafux o que eu tava querendo dizer não era nem uma conciliação no seguinte sentido ah nós estamos todos que dar a mão não sei o que eu não estava dizendo que a interpretação histórica ela é irrelevante mas o ponto é que eu realmente não tenho ainda uma convicção muito nessa questão porque eu não estudei a fundo eu estaria palpitando se eu assumisse qualquer lado só que o ponto é por exemplo eu se eu assumisse a posição do Larsen vamos supor se eu fizesse isso atualmente eu teria muito cuidado ao acusar o Rafux de liberal eu não tô dizendo que eu teria que considerar um aliado não necessariamente também mas eu teria por caridade cuidado de acusá-lo como um liberal porque isso tem implicações graves certo como você bem falou não é possível ser liberal ser católico são posições completamente condenadas que não estão de acordo com a doutrina da igreja e portanto as pessoas estariam em heresia no mínimo material a questão que eu venho é que é a seguinte o Rafux demonstrou como sempre demonstra que ele é contra todas essas coisas ele é contra o que aconteceu em relação a liberdade de imprensa liberdade religiosa e todas essas outras coisas você pode acusá-lo e aí se eu tivesse a mesma posição que a sua eu acredito que faria a mesma acusação que ele estaria passando pano para liberais mas existe uma grande diferença e claro tudo bem eu entendo que algo bem seria algo bem questionável mas existe uma grande diferença em uma pessoa você está parecendo uma diretora de escola afirmando todos os pontos dele só para falar ah você está certa agora seja amiguinho dele mas eu não estou afirmando o ponto dele não sei se você percebeu mas antes de eu começar a falar eu falei que se eu estivesse na posição dele peraí um de cada vez um de cada vez é que eu falei que se eu estivesse na posição dele eu no mínimo tomaria cuidado em acusá-lo de liberal entende? porque eu acho que é uma acusação muito grave passar pano para liberal não é ser liberal meu ponto é que sim por exemplo Rafux você defende a liberdade de imprensa Rafux Inquisição caiu Rafux você defende a liberdade de imprensa Rafux caiu bom já que ele caiu eu vou falar mais uma coisinha aqui enquanto ele retorna hoje no nosso grupo de estudos a gente fez a leitura da encíclica do Papa São Pio X do Papa Ponto Modernismo Notre Chard Apostolique e lá ele fala de modo claro e explícito o primeiro mandamento da caridade não é tolerar o erro o primeiro mandamento da caridade é falar que o seu oponente está no erro e tentar trazê-lo para a verdade então quando eu digo aqui que o Rafux está sendo liberal eu estou querendo que ele se converta e eu digo aqui para ele e para todos os demais presentes o dia que vocês aí que não são católicos se tornarem católicos a igreja não é farisaica ele está aqui preocupado com o seu passado confessou abjurou se converteu se arrependeu está tudo certo está tudo resolvido então o dia que quiser voltar para a igreja está de braços abertos não estou fazendo um parecer específico se o Rafux está dentro do falo da igreja eu acho que é complicadíssimo já que ele teve liberalismo mas vocês entenderam o meu ponto antes do Rafux terminar a fala dele vamos liberar aqui o microfone para ele eu acho que tem algumas pessoas aí que estão querendo fazer alguma pergunta no Space está dando 11 horas acho que já dá a hora da gente abrir algumas perguntas aí e considerações finais não, perfeito perfeito o Rafux tem que pegar o orador de novo ele está como ouvinte já abriu o que eu ia perguntar para ele não é uma estratégia retórica é só que eu tenho a visão de que o seguinte é muito importante ver os princípios e as premissas que ele parte porque por exemplo se ele partisse dos princípios de que não realmente eu defendo a independência dessas coisas porque eu acho que não tem problema a liberdade religiosa a liberdade de imprensa e todas essas coisas aí sim ele seria um liberal agora o problema é que se ele se ele doutrinariamente aceita todos os princípios da doutrina social da igreja e rejeita o liberalismo mesmo que com essas premissas ele tenha uma conclusão e eu não estou falando que a minha posição porque novamente eu sou neutro nesse assunto eu não sou neutro porque eu estava em cima no Mura porque eu realmente quero estudar mais a fundo mesmo sobre a sua posição é uma conclusão problemática ainda assim eu não acho passível de acusá-lo de liberal porque ele não parte dos princípios liberais ele pode ele pode chegar a uma conclusão errônea eu tenho uma ideia mas se você tem uma posição política errônea não é necessariamente heresia cara, eu tenho uma ideia melhor primeiro eu vou responder eu vou te perguntar Rafa você é contra a liberdade religiosa e de imprensa correto? é o que? você é contra a liberdade religiosa e de imprensa correto? claro que eu sou você é contra então você é contra todos os princípios do liberalismo e defende a doutrina social da igreja então, aí vai ver com o final do que eu vou comentar só me dá um segundo só respondendo o que o Larissa disse eu comentei sim os pontos que ele disse eu comentei o segundo reinado o segundo reinado legal em quase tudo menos questão religiosa questão religiosa acho cringe apesar do segundo reinado ter, como eu disse a ascensão do luta montanha no Brasil por ação do Pedro II o Dom Romualdo como eu mostrei lá ele não negou em sírica nenhuma o Dom Romualdo sempre foi contra a liberdade de expressão leio a autobiografia do Dom Romualdo que é a memória do Marquês de Santa Cruz sobre o Dom Pedro I então, eu expliquei ele você pode dizer no máximo que ele foi liberal em Portugal como eu disse ele tem esse esse contraponto do Dom João foi liberal no Brasil e conservador em Portugal Dom Pedro I conservador no Brasil e liberal em Portugal mas o primeiro reinado foi o reinado em que o Dom Pedro lutou contra a maçonaria contra o português contra tudo que se pensar de ruim para quem quiser saber sobre o primeiro reinado leiam História Secreta do Brasil do Gustavo Barroso eu vou fazer um documentário vou me basear bem nele esse livro ele mostra como o o Dom Pedro I foi o literal herói da América entendeu o cara peitou Bolivar tudo ao mesmo tempo para mim ele é um cara que eu respeito mas é isso o primeiro reinado foi base o primeiro reinado é o monarca contra as forças secretas que querem o fim do mundo basicamente mas agora para a questão final queria perguntar para o Matheus o que é liberalismo a raiz do liberalismo é o voluntarismo então o liberalismo ele nasce da convivência pacífica entre protestantes e católicos porque depois ali das guerras religiosas do século XVI chegou-se ali a conclusão não vamos meter panos quentes nesse negócio que aí bem a gente tem que conviver aqui pacificamente com o nosso irmão e quanto mais você passa o tempo convivendo com uma religião oposta você vai acabando aceitando que é normal as pessoas terem religiões diferentes então o liberalismo a fonte dele é o voluntarismo o contratualismo ou seja cada um pode escolher para si o que é melhor para o seu próprio bem para encontrar tal isso é contrário à doutrina católica porque a doutrina católica é muito clara no que é o bem o bem é o catolicismo o que não é catolicismo é mal acabou então isso aí é o liberalismo e bem quando você abre espaço para coisas falsas serem empregadas na sociedade você está sendo liberal simples assim é que tem tipo autores como Bossuet que a galera considera liberal não liberal mas iluminista e ele defende essas coisas que você falou cara Bossuet está acima da mirada e voz eu não sei eu só sei que você deu uma descrição de liberal para mim eu pego um cara que é um iluminista que não tem essa descrição entendeu acho que você devia ter uma descrição mais abrangente cara ler o John Locke esse tipo de coisa o... eu vou falar mais uma coisa peraí você deveria ler o John Locke para... para o liberalismo? não, não acho que você tem que ler autores liberais para ter liberalismo você não acha? bom então eu não preciso aprender o que é liberalismo não, você tem que aprender eu estou tendo o contrato você tem que aprender você tem que ler os autores dos caras não precisa ler a doutrina católica precisa precisa eu não consigo ok através somente do magistério eu não consigo descobrir o que é liberalismo você está me dizendo isso você está me recomendando ler livros que estão no índex você está me recomendando isso ah não aí é outro papo que eu e o Misashi teve essa porra de que o índex é válido ainda hoje você tem que criticar um livro sem ler e eu tive esse papo com o Misashi porque o... porra a igreja é recheada de refutação dessas heresias isso que você não pode ler eles e porque está no índex então como que tem refutação? é complicado essa porra desse assunto mas cara você tem que ler o bagulho para saber ah e sobre o que tu falou antes que tu falou ó maior que essa frase o Rafuki disse que monarquia persegue catolicismo não mas persegue a França perseguiu os católicos não a França de São Luís mas você pega o reino da França perseguiu não estou dizendo a França de São Luís só para deixar isso bem claro sim o galicalismo surgiu na França lógico exatamente é isso que eu estou dizendo monarquia as católicas perseguiram a igreja monarcas passaram pano para esse tipo de coisa ao perseguir a igreja elas não eram católicas no ato da perseguição não era católico por mais que formalmente nominalmente se decuprassem católicos naquele ato em específico não fosse perfeito então o Império do Brasil era católico menos quando ele fez a questão religiosa quando ele tipo ele ficou preso Felipe Belo prendeu o Papa Bonifácio VIII num ato flagrante de calicanismo de perseguição à igreja católica você vai me dizer que este fato constitui que esse fato é católico você vai me dizer que isso aí não mostra que o Felipe Belo era revolucionário é claro que é revolucionário eu quis ver o que eu disse eu estou dizendo você disse que em um ato que ele está fazendo revolucionário isso aí não é católico mas depois volta a ser então o Império ele era católico mas na questão religiosa enquanto o Dom Vital ficou preso até a soltura dele não era católico depois voltou a ser intancável segundo o que você disse é cara o ato em que a monarquia para então tipo ela volta a ser católica depois que ela faz o ato revolucionário cara eu não sei de onde eu estou tirando isso eu estou dizendo assim que o espírito dele não é católico o ponto acabou tanto que os frutos mostram o que a árvore é se os frutos foram a perseguição então o espírito a árvore não era católica simples rafluxo mas os frutos do segundo reino não foi perseguição foi o contrário você prendeu um bispo e consequência acabou a monarquia porque o poder dos bispos era tamanho que não tinha o que fazer então os frutos do segundo reino do Império do Brasil como eu falei é esse é dois é a abolição da escravidão e o tramontanismo estão me ouvindo ou cair não está discutindo sim mas é isso são frutos vai dar um fruto ultramontano não dá para tancar uma coisa dessa é contraditório eu sei beleza depois você para e pensa o que está falando mas cara não dá para tancar uma coisa dessa tem que eu tite cinco caras ultramontanos que discordem de você cara caras ultramontanos que defenderam que prender Dom Vidal e Dom Massimo não eles foram contra eles foram contra também por isso que soltou entendeu os caras falaram não vai perder esses caras soltou isso aí não prova que Dom Pedro não tinha o espírito católico ao ponto de perseguir os bispos então Dom Pedro II em religião ele era cringe liberal liberal não Dom Pedro II ele tinha pensamento liberal acontece que em política ele fez uma atitude que prejudicou a igreja uma não umas vamos lá considerar também outras coisas mas no geral não foi tão ruim assim exemplo nomeação de bispo ultramontano é verdade Dom Pedro II nomeou Dom Vital como bispo ultramontano eu falei no começo entendeu se fosse ou não não vamos nomear quem é contra meu pensamento não nomeava o cara Dom Pedro II nomeou Dom Vital bispo e o Dom Vital era bispo ultramontano isso é verdade o fato é que Dom Pedro II não sabia que ele era ultramontano por isso que ele foi em ocorre claro que não sabia porque depois Dom Vital falou pelo amor de Deus eu não quero ser bispo aí quando ele virou bispo ele começa a perseguir maçonaria a maçonaria começa a perseguir Dom Vital e aí Dom Pedro fica do lado do Dom Vital porque se Dom Pedro soubesse que ele não era contra ele não tinha indicado para ele descober Dom Vital foi ordenado bispo sagrado isso entra com todos os outros todos os outros tipo tudo 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 isso aí bom tá vendo Mizar isso aí é passar pano para o liberalismo o quem passa pano para o liberal é liberais não tem como o Carlos X no final da vida dele ele passou um pano não vamos lá ele permitiu um pouco que os homens deles invadissem o Estado dos papais o Carlos Carlos V Carlos V que pra mim é o cara que mais chegou perto de recriar o Império Romano que pra mim quem não sabe a Espanha pra mim é ordeiro do Império Romano do Ocidente o cara no final da vida dele fez umas coisas lá absurdas com o Papa isso tipo anula todo o resto que ele fez mesmo que se arrependeu depois cara é o espírito que eu tô falando se vai anular ou não você vai ter que fazer uma análise muito concreta tal aí você jogar aqui Carlos V tal no final do nosso podcast será que o reinado de Carlos V era católico não foi uma atitude francamente de católica e revolucionária acabou cara mas tipo isso anula todo o resto que ele fez em favor da igreja não anula mas tipo é uma posição cringe não dá pra negar entendeu eu não acho que eu sou contra o Império Pedrista por conta da questão religiosa se fosse somente a questão religiosa eu até poderia dizer mas é o somatório de tudo é o fato dele apostatar publicamente é o fato dele defender a liberdade de imprensa defender a liberdade religiosa de ir contra Dom Miguel de negarem lá migarem a voz é tudo isso mas assim acho que daqui não vai somar muito eu sugiro fortemente já que ficou claro o que o Rafa Fux pensa que eu penso a gente abrir pra pergunta do público aqui então as pessoas perfeito perfeito o Misashi vai pegando as perguntas eu vou pegar um copo de água perfeito da minha parte ok Misashi tá vendo o Misashi quer fazer as perguntas primeiro que? ah peraí então vou abrir não é deixa o pessoal pergunta não é fala pra perguntar em comentário aí vai fala pra quem é pergunta e pipipipopopó entendeu vai anotando enquanto isso eu vou lá pegar um copo de água um minuto então pessoal quem tiver interesse de falar alguma coisa fazer uma pergunta por favor comenta aqui na publicação tem um balãozinho do chat embaixo cliquem aí talvez a gente até abre o microfone vamos dar uma olhada sim se a gente for abrir para o microfone limitar aqui a 60 segundos para fazer a pergunta tá para o cara não pegar demais aqui a gente concluir tá tá Eu sei que o Rafux saiu Eu vou comentar brevemente uma questão Que o Nisacho falou Não vai ser contra o Rafux O católico precisa necessariamente Ser monarquista para ser católico O católico não precisa ser necessariamente Monarquista, apesar da igreja dizer Fortemente Que é bem recomendável Que seja monarquista Claro, existem repúblicas católicas Existem, exemplo, a República de Gabriel Garcia Moreno Mas é muito difícil uma república ser católica A igreja, em teoria Não é contra a democracia Mas é aquela democracia ateniense Aquela democracia aristotérica Agora, a democracia social-liberal Moderna Essa aí está condenada num milhão de encíclicas Não tem como conciliar essas duas coisas Essa é a minha tese Assim, é uma daquelas concessões Assim, ok Para as pessoas irem para o inferno Você pode até ser republicano Mas é intancável Ser católico e republicano É muito recomendável que você seja monarquista Não, com certeza Eu concordo com você, Lárcio Eu só comentei aquilo Para ressaltar que Pessoas com Às vezes com Posições Não é necessariamente posições Posições políticas diferentes Podem ser Ombas plenamente católicas Se partem elas Dos princípios da doutrina social da igreja É mais ou menos isso que eu quis dizer Entende? É claro que sim Ainda mais no contexto brasileiro Isso é algo muito importante Boa Tem aqui umas perguntas Omercy, caçador de vampiras Pergunta Queria que o Rafux esclarecesse O que o Matheus disse Sobre o Dom Pedro I Ter supostamente sido financiado Por os Hot Childs Rafux já está de volta? Não, ainda não Por isso que eu Tive aqui Selecionando aqui umas perguntas E botando num documento aqui Para ir lento Estou rovendo aqui também Não Voltei Teve alguma novidade? Teve uma pergunta aqui Pergunta Queria o Caçador de Vampiras Queria que o Rafux esclarecesse o que o Matheus Disse sobre Dom Pedro I ter sido Supostamente financiado pelos Rothschild Não, não, isso aí é copo Isso aqui Quem foi financiado foi aquele Bolivar lá Aquele Bolivar ele terá gente britânico Dom Pedro I, isso aí é o De forma que o Matheus tem de falar Que ele pegou lá uma dívida depois pra ajudar Portugal Mas é isso, nem pro Brasil Foi pra Portugal essa porra Dom Pedro I pegou os empréstimos com o Rothschild Você não tá negando isso, né? Não tô, mas isso aí é depois de tudo, rapaz Sim, em 1825 Em 1825, mas aconteceu E o Dom Miguel também Mas aconteceu Sim, os dois lados pegaram Isso aí, como eu falei, a mamãe a gente carrega, tá ligado? Eu gostaria de ver também Mas não tava sabendo Tá, beleza Não, você tá ligado? Quando ele fez aqueles três estados O que que foi? Ele reuniu os caras lá, rapidão Fica com o Carlos da Joaquila Com aquela herança que ela herdou lá do rei da Espanha Mais empréstimos, Monster Wars, Rothschild Subornou todo mundo Pô, passamos aqui o novo rei É literalmente isso Entendeu? Pô, Paulo rezulte, moça porra E você tá com o Mickey Coano, negão? É, vai ser punk Põe fone aí Boa noite, pessoal Gostaria de saber se caso Dona Isabel chegasse ao trono Dado sua ligação com o Deão Três São João Boço Que ela conseguiria reverter as liberalidades De Pedro II Se eu deixo pro Rafux responder Com certeza Com certeza Primeira coisa É tirar aquela lei crígida dos conventos Cara Vocês querem saber O que que Isabel ia fazer? A mesma coisa que Pedro Eu fiz no Brasil Que é acabar com a maçonaria E perseguir os liberals A vantagem da Isabel É que o Pedro II Pegou o momento O Pedro II, não O Pedro I Pegou o momento Que isso aí Liberal era Era moda Você tinha que dizer liberal Você tinha que dizer não sei o que Então você não podia perseguir Você tinha que colocar Constituição lá pra falar Opa, temos aqui Você está contra a Constituição Colocar decreto Tudo mais A Isabel não Ela pegou uma época Que estava o que? Renascimento das monarquias Com o Império Alemão Estava popularizando Ultramontanismo Estava no auge Com o Leão XIII E Nossa, era tudo pra ser Imagina O combate católico Que o Pedro I fez O primeiro reinado Em favor da igreja Junto com a inteligência Do Pedro II Pra administração Do segundo reinado Ia ser perfeito Entendeu? Só que o problema É que Isabel era mulher Acho que o único O defeito dela é essa É mulher Ela ia seguir Concordo completamente Ela ia seguir O bagulho Tramontano Mas ela ia Tipo Bagulho econômico Também Bem interessante Mas eu não sei Eu não manjo De futurologia Acredito que ela Era bem católica Agora se ela ia conseguir Ou não Isso ia aos 500 Minha resposta Então Eu acho que Cara É por isso que eu Não sou de nenhum lado político Nem restaurar a monarquia Tá ligado? Porque eu acho que Depois da primeira guerra mundial A monarquia acabou no mundo Não sei quando volta A primeira guerra mundial Foi a guerra pra acabar Com as monarquias Tá ligado? Mais algum comentário? Concordo Concordo Eu até tenho um artigo escrito Sobre isso aí Posso passar Para a próxima pergunta? Pode Uma pergunta Em duas União Nacional Restauradora No início do debate Matheus levantou um ponto negativo De Dom Pedro II E queria entender Qual seria o ponto sobre tais Primeira pergunta Não entendi o motivo Do porquê O fato de ele ser um fã De ciência É um ponto negativo Não diz que ele ser fã De ciência É um ponto negativo Entendi bem o teu comentário Nesse sentido Segunda pergunta Citaram a fundação Do Instituto Mackenzie Como ponto negativo Hoje a mesma universidade De referência Da pesquisa médica do Brasil Então cara O fato não é As consequências Que hoje 200 anos Esse acontecimento todo Vai trazer de bondo De riqueza De pino para o país Esse não é o meu ponto O meu ponto é que É uma universidade protestante Foi um endosso Ao meu argumento De que Foi um império liberal Que permitiu A liberdade religiosa Nesse país Então eu critiquei isso E não estou criticando aqui Porque Instituto Mackenzie Fez de bom O que avança A pesquisa médica e tal O ponto é a liberdade religiosa Que é condenada pelo negro Vou ver mais alguma pergunta aqui Tem um muito bom aqui Do jurista tradicional Ele fez tudo no YouTube A república se feita Os moldes De Quintino Bocaiúva Campos Salles Benjamin Constant Seria aprovada Em sua concepção Para o Rafux Óbvio que não Óbvio Nada A república é literalmente Feita por satanista Aquele Você sabia Matheus Que todos os caras Que fizeram a república Apoiaram a questão religiosa No lado do Do Rio Branco O primeiro ministro Que prendeu os bispos Entendeu Não tem esse negócio De que a república é contra Na república O Saldanha Marinho falava Temos que destruir O altar e o trono Destruíram o trono Agora o altar Não conseguiram ainda E não vão conseguir Até o fim dos tempos Isso aí vocês podem achar No História Secreta do Brasil Eu recomendo muito Esse livro Do Gustavo Barroso É um livro que todo mundo fala Mas ninguém lê Outra pergunta aqui Dom João IV Deve ter sido Dom João VI Que ele quis dizer Fechou a maçonaria Em 1818 no Brasil Dom Pedro também Desligou após saber Dos danos Que causariam o império E Dom Pedro II Foi muito influenciado Pelos iluministas Isso vai deslegitimar Todo o processo monarca católico Olha, primeiro Eu falei aqui na minha tese Que Dom Pedro I Não se desligou tanto assim Que em 1825 Ele construiu A Catedral Maçônica de São Luís Isso aí está fácil de pesquisar Você digita lá no YouTube Catedral Maçônica de São Luís Então não houve Um rompimento tão claro Assim como está sendo perguntado Agora, se isso vai deslegitimar Todo o processo monarca católico Isso aí é um problema Que eu vejo muito grande Alguns monarquistas De pensar Que o Brasil surgiu em 1822 O Brasil nasceu em 1500 A fundação do Brasil É a primeira missa Na terra de Santa Cruz Isso aí é a fundação do Brasil Então sim Tudo o que aconteceu antes Maravilha Algumas coisas boas Que aconteceram Durante o peinado Tem coisas boas Bacanas Interessantes Isso aí Agora Não Não era um império católico Não era um império Era um império liberal E portanto um império revolucionário Que trabalhou para a revolução A minha tese É de que 15 de novembro É o dia seguinte Depois do 7 de setembro É isso aí que eu penso Faz um esquema De uma pergunta Para mim Ou para você Mas vai variando Pode ser Pode ser Tem mais alguma pergunta Iridek Você tá vendo? Ô Me sai Você não morreu ainda não? Aqui Achei só Como é que é? Eu sou do lance da catedral Eu não achei fonte nenhuma Confirma que foi o Pedro I Dessa porra Tá no Youtube Isso aí é fácil Bem fácil No Youtube Que os caras meteram lá o bagulho Mas isso aí Mete em qualquer lugar Agora foi o Dom Pedro I Primeiro o agente do bagulho É sacanagem né pai Bem O guia turístico da catedral Tava falando isso Você pesquisar Tem alguns vídeos nesse sentido Ah mas Então Mas o guia turístico Fala que o Arejadinho Era maçom Cara Mas assim O altar maçônico Tá lá e foi reformado em 1825 Quem foi o imperador Eu não fui Então Ele que ordenou Ele que é o chefe de construção Aí é complicado É o que eu falei pra você Cara Não tem esse negócio De ficar vigiando Eles têm heresia Isso aí é uma invenção moderna A igreja era bem descentralizada Medieval Até tipo o século XIX Os grandes negócios De ficar vigiando E tudo mais Só vai nascer no século XX Que é a invenção do rádio Que aí vai nascer o totalitarismo De fato Aí é complicado As pessoas Tipo Próxima pergunta Alguém vai ter que falar aí Tá comigo Pergunta para o Rafux O Brasil imperial Limal no doutro O Brasil imperial Era materialmente católico E formalmente maçônico? Não Ele era materialmente Um ansem regime E formalmente o constitucional Entendeu? Só que ele retirava Retirava todo o conteúdo Liberal Do Benjamin Constant Por exemplo Várias coisas dele E colocava Preservava o ansem regime O que fazia o ansem regime Do Brasil imperial Eram as nações filipinas O Benjamin Constant As pessoas não leem esse cara É impressionante Primeiro que ele nunca fala Em poder moderador Aí ele tem tipo São cinco poderes Não quatro Pra você ter ideia É o poder régio O poder executivo O que ele chama De casa da tradição Que é o senado O que ele chama De casa da opinião Que é a Câmara dos Deputados E o que ele chama De poder judiciário Então não são tipo Não tem nem poder moderador Nem quatro São tipo cinco poderes E o poder régio Aí São poderes separados Se tiver que até Na Inglaterra O parlamento É uma figura de linguagem A Câmara dos Comuns A Câmara dos Lords São dois poderes diferentes Até inventaram Em televisão O cara da Câmara dos Comuns Não sabia como era A Câmara dos Lords Quando o primeiro pegou Isso aí modificou totalmente Ele fez A Constituição Virar uma forma Do rei governar Como era na época medieval Que é o seguinte Reina Governa E administra Até quando Mais pra frente Em 47 Vão colocar Primeiro-ministro Quem escolheu Primeiro-ministro Imperador Então continuou Isso daí até o final Mas é isso É uma forma Constitucional Como qualquer Estado Constitucional Mas mantendo A essência É o importante Está respondido aí Ridek Vocês estão vendo Mais alguma pergunta Querem falar alguma coisa A gente concluir aqui Bom Eu acho que não Acho que vocês Quiserem fazer Alguma consideração final Algum encaminhamento Não sei se Seria interessante Marcar alguma outra coisa Ou talvez algum Não sei se vocês têm Pique para fazer Algum debate escrito Também Esses que sabem Vamos lá Três livros Porque todo mundo Tem que ler Você quer começar Matheus Eu vou linkar Aqui a minha Fred de livros No Twitter Não é tudo Não vamos dar Uma biblioteca Só três Dá três Para os caras Livros O Gustavo Barroso O Gustavo Barroso Já é top O Gustavo Barroso Fala que o Dom Pedro O primeiro herói do catolicismo Do primeiro reinado No história Você quer do Brasil Então Mas o Lárcio Por exemplo Qual a sua opinião Sobre o Gustavo Barroso O Gustavo Barroso Ele é fã-boy Do Pedro I Meu advogado Não permite reclamar Eu só estou citando aqui Um dos livros de história Que estão na academia brasileira E não sei De nenhum outro Posicionamento Posterior do Gustavo Barroso A respeito de nada Essa é a minha declaração Do advogado Entendi Tem um certo povo Que o Barroso Que eu gosto É isso mesmo Os paulistas O que vocês pensaram? Nada Cacacilis Quase caiu da cadeira Piadas não são meu forte Meu forte são piadas Que derrubam live Quando eu tento fazer uma piada Que não derruba live Eu não consigo Eu quero muito ver Se o Ian Neves Vai ver aquele vídeo Que tu fez Mano Aquilo furou a bolha 7 mil views em um dia Tá ligado Tá ligado o rank Do YouTube Tá ligado o rank Do YouTube Tá lá tipo Os 10 Tá lá tipo É coisa de mil Dois mil Os máximos É tipo mil Dois mil em um dia Aí bateu sete mil Em um dia Mano Se ele ver Eu tô fudido Eu vou me processar Vou tomar no cu Você se pegou Cara Bom Pra recomendar Aqui três livros Eu tenho um livro A Realeza de Dom Miguel Miguel Sotomaior 1882 Esse é um livro Muito Muito legal Bem curtido Mas muito legal Segundo livro A Legitimidade Da Exaltação De Dom Miguel Ao Trono Felipe Nery Soares De Avelar 1828 Tá defendendo aí Porque a gente não entrou Nesse tema Porque sinceramente Eu acho que essas É um pouco positivista Esse negócio Bem legalista Às vezes Mas enfim É um livro muito bom Que fala Por que que Dom Miguel I Era o rei legítimo De Portugal E Dom Pedro IV Não seria Nem Dona Maria II Melhor Explicando E a terceira Recomendação De livro Eu prefiro Não recomendar Um livro Eu prefiro Recomendar Uma playlist No meu canal Tem a playlist Do Miguelismo E sobretudo Todas as aulas Do professor Eduardo Cruz Que tá no TED Talk Na resistência cultural Sobre a Vila Francada Sobre a independência Sobre o Miguelismo É fenomenal Carlismo Também assistam Que é o movimento Primo Irmão Do movimento Miguelista Essas aqui São as minhas Recomendações E Gustavo Barroso Eu recomendo A gente tem Esse lado em comum Ambos gostamos Do Gustavo Barroso Leia Você considera O Gustavo Barroso Um liberal Por ele Por ele Por ele Por exemplo Não passar pano Mas ter umas opiniões Mais favoráveis Do Dom Pedro Primeiro Eu não vou conversar Sobre o Gustavo Barroso Não Então Então não precisa Ser o Gustavo Barroso Pode ser o Zezinho Qual que é Tipo Não Não vai rolar Se eu passar Uma lista de nomes Alemão Você lê agora Ao vivo Como é que é? Vou te passar Uma lista de nomes Alemão Você não sabe O nome que é Você vai ler ao vivo? Não Não vai fazer nada Disso não Para Gustavo Barroso Eu achei na internet Os livros dele Não sei mais O que ele fez Eu só li esses livros Eu também não sei Quem é o Gustavo Barroso Só sei que ele foi Um grande escritor brasileiro Que estava na Academia Brasil Não conheço As opiniões dele Então Se a ADL Estiver Ouvindo isso aqui Eu Não sei nada Do que ele defende O pior é que Hoje Os integralistas Os caras não chegam Aos pés Do Gustavo Barroso Eu fico decepcionado Eu li o Gustavo Barroso Esse cara é besta Você vê integralismo Porra Caraca Imagina Você é chamado De literal Meu Deus Tu viu aquele Do Galo Carijó Não Depois procura Integralista Agora Alguma coisa no Youtube Você vai morrer O integralismo Moderno aqui É totalmente Ecumênico O integralismo Raiz lá De 30 Aquele era legal É Tinha umas coisinhas Massas Novamente Eu não sei tudo O que eles pensam Para me proteger Mas o de hoje É ecumênico Para caramba Deixa eu recomendar Aqui meus 3 livros Então Naquela época Já era um pouco Mas hoje É bem massa Naquela época Era só cringe Hoje é cringe Burro Deixa eu falar Aqui Os meus 3 livros São Os Pilares Da Independência Do Evandro Pontes Formação Histórica Da Nacionalidade Brasileira Do Oliveira Lima E O Movimento Da Independência Do Van Hagen São dois livros Muito bons Cara Eu quero matar O andradismo Leiam tudo O que o Van Hagen Escreveu O Van Hagen É um dos caras Mais fodos Que existem De acordo Morte ao andradismo Sobre Evandro Pontes Eu assisto Muita coisa dele Ele tem conteúdos Muito interessantes Eu recomendo muito Que vocês assistam Do Loan Talks Número 7 O Evandro Pontes Fala lá Sobre um pouco Da história dele Como que ele conheceu As coisas Muito interessante Vocês aí Que talvez tenham Vindo algumas coisas Do Gustavo Vão achar brutal Mas é isso aí Considerações Mais? Do vaticanismo Não vou falar disso Em público ainda Eu sou sério Vacantista Então eu sei Por isso que eu perguntei Se tu viu Já Eu sou sério Vacantista Vamos deixar essas coisas Em off Depois a gente conversa Beleza Mas o bagulho Que você não queria Falar Do Gustavo Lá Por motivo De você não Quer ter uma Posição pública Porque você não Estudou Ou porque você Não quer ter uma Posição pública Porque é polêmico Juridicamente Tem opiniões Eu prefiro Não dar opiniões Porque eu não sei Tem opiniões Não sei Por que o Gustavo Não pode ficar polêmico Então Sem opiniões Mais algum comentário Um dos dois Um dos três Sacha Bom Pra fechar Eu gostaria de então Aproveitar Que tem bastante Gente presente aqui Especialmente católico Que rezem todos Pela minha avó Que tá fazendo Tratamento pra quimioterapia E que rezem também Por mim Que tô Me preparando Pro meu casamento Dos próximos anos Então É isso Agradeceria a todos Que puderem rezar Pela minha avó E por mim Perfeito então Bom Eu dei uma olhada aqui Não vi mais nenhuma pergunta Pessoal Meu Meu Twitter tá aqui Vocês podem comentar Também tem o Meu e-mail No canal do YouTube Recomendo muito Que vocês assistam A aula sul É a primeira vez Que alguém fez Uma análise de crítica histórica Língua portuguesa Francesa Espanhola Então assistam Foi simplesmente O acordo Que fundou A modernidade É intancável É um negócio É brutal Muita gente chorou Depois de assistir Porque a Piu É pesada Espero que vocês gostem Bastante Tudo mais Quero começar a falar Mais de Vou dar um abraço Para o Misashi Agradecer a presença Do Rafux Demais pessoas Estão aqui presentes Viva Cristo Rei Viva Dom Miguel Viva Imaculado Viva a Restauração É isso aí Acabou a live Posso falar crimes agora? Forte abraço pessoal Viva Cristo Rei Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Acabou a live Posso falar crimes? Não Ainda não Peraí Não vai se despedir? Ah eu vou Obrigado por lembrar Veja o meu canal Rafux Meu documentário Sobre independência Que é Os pais Fundadores do Brasil Que o Brasil Nasce em 1500 É inegável Mas o Estado Brasileiro Que para mim É uma instituição Que começou Com viagem de santidade Nasce entre 1922 Entendeu? Então é essa Minha análise Vejam É o que tem Os pais Fundadores do Brasil Tem lá o Pedro I O João João VI O Dando Apodini E por aí vai A galera toda Que vocês conhecem Rafux O nome do canal É isso Um abraço a todos Salve Maria Viva Cristo Rei Tchau Tchau Salve Maria Tchau 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 Tchau